Imagina, agora eu tô em outra, tô nem aí, tô nem aí, o quê? Tugu-dum, tugu-dum, pode ficar, se eu tô nem aí, eu tô nem aí. Aplaziada, é nesse ritmo de Luca, antes tava tocando Maurício Manieri e Jorge Versillo aqui no estúdio, o Gabriel soltou, tudo começou quando o Gabriel soltou o belo, 10 minutos antes de começar a live, sentou no PC, sentou no computador e digitou, Fat Family. Sejam, muito bem-vindos ao canal da Ubisoft Brasil, o canal onde você está para encontrar novidades de games, se divertir, dar risada e ouvir o melhor da Electro Dance Pop Tonight Music do Brasil dos anos 2000. Vocês estão ouvindo a música, galera? Tá no fundinho, na música? Acho que você pode... Não, olha o que você vai falar, se você falar que pode pausar a música, já levanta e vai embora. Eu acho que você pode pausar a música. A cara não gostou, põe a roupa e vai embora. Galera, sejam bem-vindos a essa live com muita zoeira, como o Sarda comentou. Ontem a gente começou a jogar a expansão do Far Cry 5, chamada Horas da Escuridão. Horas de Escuridão. Horas de Escuridão. Em inglês, Hours of Darkness. Isso. I believe a thing called love. Hours of Darkness. Aí que a gente começou a jogar. Vamos relativamente longe. Se duvidar, a gente consegue terminar hoje, né? Eu tô... O Sarda tem que mostrar muita habilidade, tem que... Tô achando. Pra dançar Krell, tem que ter disposição. Não, não, não. Pra Far Cry L, tem que ter disposição, entendeu? Ah, prossiga. Então, a gente vai continuar com o Far Cry hoje, com a primeira expansão. Lembrando que esta é somente a primeira das três expansões que a gente vai ter na história, pra expandir realmente o universo de Far Cry, pra outras maluquices, né? Olha a maluquice. Primeiro, a gente tem essa do Vietnã, depois a gente vai ter uma em Marte, pra fechar com zumbis. Como é que é o nome de um zumbi? Isso, é Noite dos Mortos Vivos. E uma curiosidade bacana aí pra galera que jogou o Far Cry 5, é que de Marte, eu ainda nem sei como é que o time vai fazer isso, vai ser uma doideira, você vai jogar com o Nick Rai, no Perdido em Marte, o personagem que você vai controlar, o Nick Rai, que pra quem acompanhou, quem viu um pouquinho assim do Far Cry, viu que é o nosso querido pilotão, né? Aquele que tá pilotando. Salve Igor Bubble aí do Twitch. Eu acho que é Bublé, ele é fã do Michel Bublé. Michel Bublé, nossa, a Marina adora. Quem não gosta, né? E quem não gosta, né? Quem tá vivo, tá amando, né? Igual a tartaruga ninja, né? Existe alguém que não gosta de tartaruga ninja? Alguém aí não gosta de tartaruga ninja? Cara, os inimigos. Alguém aí, o clã do pé, né? O clã do pé não gosta. O clã do pé, o destruidor, não, mas tartaruga ninja, quem eu... Essa foi uma das frases mais sábias que eu falei na minha vida. Cartaruga ninja, quem tá vivo, tá gostando. Você falou isso? Falei isso numa live, virou bem, isso aí não tô tomando depressão. Então, Sarda, vamos lá, ó, mas antes quero lembrar vocês que temos presente hoje, mais uma vez, sempre todas as lives aqui do UbiLiveShow, temos presente pra vocês. E, né, pra combinar com esse clima aí de dança, de alegria, de lucca, Dança, gatinho. Hoje a gente vai dar de presente o Just Dance pra Playstation 4, pra participar, só chegar aqui no Twitch, quem tá no YouTube, vem pro Twitch, quem tá no Facebook, vem pro Twitch, pelo menos pra participar do sorteio, pode continuar assistindo por aí, não tem problema. Mas, ó, chega junto e digita lá ajuda presente, exclamação, ajuda presente, que você vai encontrar os detalhes ali pra saber como você participa do nosso sorteio do dia. Faz dois favores pra mim antes da gente começar o gameplay. Abre o Facebook aí pra gente ver a galera aí, mas enquanto isso, o Luiz vai colocar na minha câmera aqui e eu preciso que você faça música dramática pra eu colocar o headset pra eu ficar pronto pra jogar aqui. Pode fazer? Puta, música dramática? É, faz com a boca. Eu acabo de misturar Terminador do Futuro com Halo. Vamos aí, rapaziada, já estamos aqui, estamos jogando no Playstation 4 convencional, a expansão Horas de Escuridão. Ela já está disponível aí nas melhores lojas digitais, na PSN, na sua Live, na sua Uplay. Você pode encontrar lá e nós jogamos ontem, vamos prosseguir aqui. Vocês já viram que tem uns casters, quem acompanha a Campeonato de Esportes aí, um dos estilos de narração é esse. ele entrou no corredor, pegou ali, tem uma galera, tem vários estilos de casters no mundo, né? Isso, no mundo. Esse é um dos populares que vários... Valeu, Saitama, não vai derrubar nós com um soco só não, hein? Vamos aqui, o... Mano, vamos parar de cutucar aqui, tá? Hoje não, por favor. O que que é isso? Ele está me cutucando aqui no mocinho do... Não, mas esse barulho... Ah, era do Facebook. É do vídeo, o Gabriel... Acho que é mais fácil dar um multigeral aí, né? Ô, Luiz, vamos puxar pra rapaziada aqui? Pô, tem uma parada nova, velho. Isso aqui a gente não tinha ontem. O que? Um bonezinho aqui, ó. Ó, rapaziada, deixa eu mostrar pra galera, ó. Eu já tô aqui, já tô no Vietnã. Não, mostra o bonezinho. Calma, calma, calma. O bagulho já está oficialmente louco, tanto que eu tô com uma... Meu Deus, que griteiro é esse? Griteiro? Tô com uma flecha explosiva aqui. E a gente tem um objetivo e a gente tem algumas coisas pra fazer, que a gente tava fazendo ontem. Ih, mano, isso aqui eu nem sei o que que é, hein, velho. Deixa eu dar uma puxada aqui. O que é? Aquela torre ali? Comandantes... Ah, comandantes eliminados. Tem quatro pra eliminar e a gente sabe que tem um aqui. Então, quer saber? Quero. Vamos atrás do com a louco lá pra eliminar ele, velho. Quero saber. Um salve aqui pra galera do YouTube. O Sede Kenny, o Brian Avila, o Rizuno, o Kaneki Rei of Purgatory, que falou que não gosta de chapéu organija. Não vou mais mandar salve pro senhor não, Kaneki. O Brian Avila, quem mais? O Shadow450, o Leonardo Fontes, o Miguel Vitorino, Luciana Lu, também tá aqui com a gente. É nóis, Carlos Eduardo. Um abraço. Aqui no Twitch, o Renaro, o Daniel Faria, perguntou o presente do dia. É Just Dance 2018 pra Playstation 4, meu querido. Acabei de lembrar de um negócio de quando eu servi o exército. Olha aqui, cara, que da hora. Ó, o Damon falou aqui, Luiz, a Seiren disse que grava o vídeo se você pedir com carinho. Seiren, por favor. Por favorzinho. Seiren, por favorzinho, grava um vídeozinho pra gente. Nunca te pedi nada, Seiren. Nós três aqui estamos pedindo com muito carinho. Muito carinho. Olha só, tá vendo essa água corrente aqui? Quando eu servi o exército, que eu tive que fazer o curso lá de... Shot of War. Sobrevivência na selva, uma das paradas que eles ensinam é que quando você tá perdido na floresta e você tem a possibilidade de você morrer de sede, você tem que procurar os sulcos, que é tipo aqueles furos que tão na... Sabe quando a terra e a vegetação tem uns pequenos sulcos? Tipo, quando você anda numa floresta, já foi em qualquer floresta que passou, alguma mata, que tem tipo em alguns lugares da terra, tem tipo uma linhazinha assim? E essas linhas normalmente elas levam pra exatamente o que nós estamos vendo aqui, que é a água corrente. E aí tem duas dicas que os militares dão pra você. Que é você seguir os animais em torno desse sulco, que normalmente leva eles pra água corrente. E nunca... Essa é uma lição também aí da galera sobrevivência na selva, de você nunca caçar um animal que você vê que tá fraco ou muito fácil de caçar. Nunca... Não é recomendado você matar um animal... Porque ele vai... Porque ele muito provavelmente está doente. Então você tem que tomar cuidado. Animais que estão muito fáceis de caçar, ou animais que, tipo, estão fraquinhos, o animal que tá tipo meio deitado, meio amuadinho, um animal selvagem que tá meio amuado. Eu lembro do meu sargento falando isso. Nunca, se você estiver ali numa situação, você vai falar, ah, eu vi um animal, fala, pô, essa jaguatirica aqui, o facinho foi caçar. Ele falou, não coma essa carne de caça, que você pode morrer. Você vai morrer. Gorfar. Armando César Kochak. Uma porção de gorfitos, né? Meu sargento. Vai acabar com uma porção de gorfitos. Uma porção... Cara, eu tô com uma 12, eu tô com arco e flecha, mas é só flecha explosiva. Então... A flecha explosiva é a flecha do Bino e do... Não vai ser tão fácil aqui, a gente... Quem quer o outro? Ah, vamos começar com a flecha explosiva aqui? Você tá ligado que você tem strike aéreo, né? Já, mas eu não tô querendo puxar. Opa, agora que a gente tem música... Eu não quero começar com um strike aéreo pra não... Eu vou começar destruindo isso aqui na doideira, ó. Beleza. Doido mesmo, hein? É, é isso que eu sou, né? Não tô aqui pra brincadeira. Ó, já tem um ali. Aqui pra gente ler. São as ordens do comandante. Deve ter item... Opa, opa. Opa. Opa, e aí, véi? Aqui quem fala é o contente. Opa, aqui quem fala é o contente. E aí, Jefferson Demut? Grande Jefferson Demut no Facebook, né? Salve, Gé. Ó, tem arma aqui. Ó, tem uma M16 aqui, mano. Vou trocar o meu arco pela... Que louco vai me ver, véi? Demelogs gonna be me? Rapaziada, a gente tem que matar aqui... Ah, você tem o lança-chama aí. Cadê? Nasceu o pé aí, ó. Vou trocar 12 pelo lança-chama, que lança-chamas dá gritos. Olha lá, ó. Aqui, ó. Tem um cara pra resgatar. Opa. Vou morrer. O cara tá fugindo? Deixa eu resgatar aqui. Vai, 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 vai. Cadê? Puta que meu pariu, gente. Me ajuda, Brasil. Vai, sai. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Jeca para pesca. Matar ali no fogo, né? Já salvou o Jeca? Com fogo fogas, com fogo ser afogado, já diria aquele ditado. Eu salvei o Jeca, acabei de liberar ali no meio. Ah, ele vai mostrar a cutscene do Outpost e do Jeca. O Jeca que é o nosso terceiro especialista. O Jeca Tattoo. Hã? O Jeca Tattoo é o Mazzaropi aqui, hein? É, é. Olha lá, vamos matar ele no fogo, né? Vem cá, Jeca... Olha lá, ó. Só porque você é VIP, você acha que você não vai ter o benefício de ser... churrasco? Ele ri na cara do perigo. Ele ri na cara do perigo. Ele tá nem aí. Agora parece que pegou fogo. Quem que você matou? Matei um comandante do exército vietnamita do norte. Acho que temos visita. Ó. Mas será que era pra matar? Deixa eu ver se ele tá morto. Boa! Botou fogo no teu próprio filho. Tenente Coronel Trang. E aí, Trang? A gente imagina, né? E aí, Trang? Trang. Trang. Tudo Trang? Trang? Eu posso saqueá-lo. Fechou. Fechamos esse Outpost. Ó, temos uma nova missão. Praia dos Crocodilos. Mais uns malucos aqui, mas... Opa, opa, alto-falante propagandista aqui, mano. E aí, Orochi Chris, 2K? Ô, louco. Como é que você tá, lindão? Gabriel, qual os carros... Mais um alto-falante de carro dos churros. É o carro dos churros que tá passando. Churros de creme. Chocolate. Doce de leite. É o churros, freguesia. Aceita a Telecena? Eles falavam isso? Telecena, vale transporte. O que mais que era? Tem mais uma coisa. Cara, é muito alto, cara. E fica escondido, né? Será que ela é em cima? Deve ser, né? Vamos ver. Can be. Vamos ver. Might be. A escada de bambu. Rapaziada, tá com o bambu sobrando em casa? Não, mata na foeca, velho. Eu matei todos os outros na foeca. Então... Cue in the bullet. Beleza. Você tá com os bambus sobrando em casa? Ô, mano, não me cutuca que eu tô tenso. Eu não cutuquei, cara. Não sei, mas eu tô tenso de ser cutucado. Nossa, velho. Nossa, né? Nem parece que eu te cutuquei três vezes, velho. Não fiz nada hoje. Don't cutuque me. E aí, Dallas? Dallas? E aí, Bitten. Dallas Cowboys? Bitten tá aqui também. Olha aí, ó. O Tari, que... Pelete, acabei de acordar. Jantando, assistindo live. Nada melhor. É nóis. É louco, Tari. O que você tá jantando, irmão? Fala pra nós aí. O que tem pra arrancar? Sopinha de miojo? Já aproveita, hein? Estou com a vontade de comer sopa de miojo. Você tá jantando? E cola lá no Twitch pra você participar do nosso presente de hoje, cara. Porque o presente de hoje é um kit de arroz... Just this. É... Sete grãos, cara. É o Just Dance 2018, ele vem com uma Maria Mora e com uma bexiga junto. Se eu comer de sobremesa. Ó, rapaziada, ó. Esse é um dos diferenciais, ó. Você leva o bonde aqui, mano, ó. Ih, olha o jeito que ele tá sossegado. Coetado. Ele tá de boa, ó. Esperando, brother. O outro vindo, ó. O outro vindo, ó. Pode subir, irmão. Sobe aí, mano. Chega aí. Olha, já vai ficar de cara. Ele vai encher teu... Olha lá. Ele é pimpão, né? Nossa, se fosse eu, já tava mal cutucado em você. É, né? Vem, vem, vem. O que, cara? É... Aqui, ó. Mais uma arma aérea. Antiaérea, né? Eu acho que... Arma aérea é a arma que tá no ar. Arma antiaérea é o que destrói que tá no ar. Hoje ele vai ter agressões físicas no live, hein? Boa. Olha aqui, velho. Acabei de ver que tem um kit aqui de docinhos aqui, ó. Deixa eu pegar. Jujuba. Pra eu ficar bem nutrido, ó. Tanque de combustível? Ah, tá. Pro... Pro... Pro lança-chance. E aí, Fabiano, lindão. Tamo junto. O Tarek falou que tá comendo estrogonofe de arroz. Putz, aí sim. Nossa, que fome, Tarek. Que comida gostosa de frio, cara. Nossa, velho. Uma comida tão gostosa de inverno. É. O que você atropelou, Fabiano? Eu passei numa preda, eu acho. Mas tô chegando lá. Lá tem armas... Olha o velocímetro ali, rapaz. Mete um nós ali já, não tô... Ó, isso aqui é alvo, galera. Você tem que atropelar. Vixe, o cara tá atrás da árvore. Não vou conseguir atropelar. Alvo deu, vou deu. A gente usou pouco carro ontem, né? Ó, eu rio na cara do perigo. Eu passo na frente dos caras e dou uma buzinadinha e vou pro mato. Off-Road Vietnã. Pra quem não sabe, galera, o canal Off, ele começou no Vietnã. Foi um americano chamado Wonjen Yonhans, que ele pegou um desses carros aqui e ele gravou uma corrida off-road dele contra Vietcongs e ele o pôr. Naquela época, né, os militares, eles já tinham uma espécie de YouTube interno, que só podia ser acessado por militares, né? Como é que foi o nome? O nome do YouTube dos militares? Como é que era o nome, meu? Me ajuda. É, Boinatube. Boinatube, famoso Barntube. Era um nome... Era um garoto como eu. Era um nome que tava registrado no setor de agropecuárias, mas depois eles conseguiram comprar. É, que era o agropecuária... Era Boi Natube. Opa. Agropecuária, agropet e armacão. Exatamente. De boi Natube, daí virou boi Natube. Puta, não tem faca, mano. Sarda, essa deve ser full co-op? Full co-op. O Bitten perguntou, Bitten, está respondido, meu querido Bitten. Você pode jogar com um amigo, com uma namorada, com seu namorado, com seu pai, com seu vô, com seu tio, com seu cachorro, com um inimigo, com um ex-político internacional, com um representante da ONU. Ó, isso é a coisa mais legal de fazer, cara. Você já viu o combate sequencial, o nocado sequencial? Não viu, né? Tudo bem. Mas a gente quer mostrar uma coisa pra uma pessoa e ficar... Ó, vamos lá, a gente está a 108 metros do... Cara, o Alan Nobre, ele mandou uma pergunta aqui no Facebook, é uma pergunta pro suporte, na verdade, acho que ele já mandou pro suporte. E ele perguntou como é que faz pra ter as mídias físicas dele em arquivo pra download, porque elas estão descascando ou descascadas e não rodam mais os games. No quê? No PC? É, acho que deve ser de console, né? Acho que no console... Provavelmente são mídias bem antigas, sei lá, de 360, de PS3. Cara, eu acho que não tem como você fazer isso. Não tem como, cara. Eu também acho que não tem como, cara. Dá uma olhadinha com o suporte, Alan Nobre, mas eu já adianto pra você que acho bem improvável, porque são coisas diferentes, né? É, eu acho que as mídias físicas, elas têm uma garantia da durabilidade dela de acordo com o fabricante, que são diferentes fabricantes aí no mundo do tempo que ela vai durar. Mas, assim, infelizmente esse é um dos lances da mídia física, né? Ela degrada com o tempo, dependendo de qual a condição que ela ficar. Mas mesmo que você conseguisse copiar... Mano, eu vou conseguir destruir os dois... Ah, eu só tô com um explosivo. Mesmo que você conseguisse copiar, o console não ia ter suporte a ela... Copiada, né? Ó, tá um maluco ali, mano. Eles é maluco, né? Ó, vamos explodir aquele ali. Um, explodiu? Explodiu. Explodiu. Beleza? Beleza. E o que a gente tem de arma explosiva aqui? Ah, a gente tem explosivo de proximidade. O estilingue é bom no Far Cry Normal. E aí, Geod? E aí, Leandro Silva, Emerson, Wagner... Wagner, do Facebook. Quem quiser participar do sorteio de hoje, galera do Facebook. Twitch.tv barra Ubisoft Brasil. Chega lá. Olha só, eu mandei aqui um explosivo de proximidade, que é aquele que depende da pessoa chegar, não é igual o remoto, né? Aí, eu tô com duas dúvidas. Primeiro, se eu mandar um soldado meu ali. Acho que ele não explode, né? Vamos ver. Vai lá, vai lá, vamos ver. Você vai zoar teu brother? É, mas depois eu vou lá e levanto ele. É normal, isso acontecia bastante na guerra. Ah, não, não. O sniper foi chegando. O sniper chegou. Tá tudo certo. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. O sniper foi andando ali, de repente, o quê? Tá tudo certo. Como vocês quebraram aquele cano? Qual cano? Ah, deve ser, né? Deve ser, tipo, qual tampa? Cadê o GameZedu, Leonardo Fontes? Você que me responda, cara. Cadê o GameZedu? A gente tá tentando falar com ele. Chega que ele vem aqui e... Estamos na luta, cara. Estamos de portas abertas aí. Ó, pegamos mais um bunker aqui. Rapaziada, sigo pro bunker ou sigo pro meu... Pro um dos objetivos aqui? Bunker. Não, meu objetivo. Objetivo? Então tá bom. Então vamos lá, que a gente tá... Você é louca. Você é louca, chuveirão. Na rouba de faca. Vai roubar de faca. Na rouba de pistola. O cara tá me olhando ali, mano. Olha a cara dele ali, ó. Você é sniper? Fala pra mim. Você é sniper? Ih! Você é um sniper? Você é fotógrafo? Você é... Você é professional fotógrafo? Porra, mano. O que é isso aqui? É o bunker aqui? Caramba, ô, o bunker acho que já é aqui, ô, Luiz. Ô, faria... Opa, hã? O bunker já acho que já é aqui, mano. Ah, mas se... E chovam, né? Não, não, não. É só uma... Ô, Faria Lima, compra digital, cara. Ele falou que tá difícil achar Ghost Reap on Wilder na terra dele. É, às vezes o cara curte o físico, né? Mas dá uma olhada nas lojas. Se não tiver, também tem a... Mercado Livre. Tem o... É isso, as lojas... Os grandes varejistas online também, aí, brasileiros. Sim, sim, até às vezes é mais barato que a loja física. Submarino, americanas... Mas ele curte o físico? Será que ele gosta, sei lá, de um Voltaire? Ou de um Einstein? Peraí, Voltaire? Voltaire não é físico, não, Luiz. Eu chutei o nome, cara. Eu só chutei o nome. Ah, por um momento eu falei, ué, peraí. É o meu jeito de ser, né? É, ele é o filósofo, ele estuda o conhecimento. Filo... Zofia. O mais fácil de lembrar os nomes dos físicos é lembrar os modelos atômicos dos caras. E aí, Bor... Rutherford. Rutherford. Isso, Rutherford e Borisson, dois votos. Engassado. Alguém clipe, eu quero ver a nossa reação, porque foi automática, Du. Oh my God, there's a cash for here. Meu querido Daniel Menes, este jogo, este jogo full, né, você encontra tanto nas lojas digitais, né, versão digital aí, seja no seu Playstation, no seu Xbox One ou no seu PC. Quanto que tá custando, Sarda, nas lojas digitais? O Far Cry? Cara, eu acho que ele tá em promoção atualmente, você pode até dar uma conferida aí, cara, pra mim, o valor da promoção atual que eu não sei de cabeça. Mas se você estiver perguntando especificamente da expansão que a gente tá jogando, ela vem com o Season Pass, o jogo? É, a expansão separado tá custando R$40,00. R$40,00, exato. Mas eu recomendaria você pegar o passo de temporada, que vão vir as três expansões, vem o Far Cry 3 pra você, em uso. Você ganha um desconto legal. Isso, acaba sendo um... o pacote total acaba sendo bem vantajoso, irmão. Ó, no PC aqui... Caramba, quem tá me vendo, mano? Tá R$159,00 o Far Cry 5 normal. Agora. Garantia estendida, caramba, velho. Mano, tem muito cara nesse mapa. Ah lá, ah lá. Caramba, a primeira... Caralho, cara. Desculpa aí o... Meu Deus, velho. Putz, os caras já chamaram o reforço. O bagulho ficou muito louco, muito rápido aqui, mano. No PlayStation 4 e no Xbox One estão custando... o Far Cry 5 tá custando R$199,00. Olha que bacana, tá amanhecendo, cara. Amanheceu, peguei minha pistola, botei na sua cara e fui metralhar. Você pegou essa música? Clássico. Da música brasileira? Você pegou a referência, né, Luiz? Não, no Xbox One, Alan Nobre, cara. O Luiz eu já vi que não pegou. O Alan, eu peguei. Isso é... Não, não, é... Peraí, peraí que eu tô no Vietnã, eu não vou conseguir lembrar o nome do cantor. Já lembrei a letra da música e já transformei em paródia ao vivo aqui. Meu processador tá num talo. 99%. Ok. Siga bem, caminhoneiro. Tá dropando um S, Siga bem, caminhoneiro. Eu lembro o nome do... Fall Well Trucker. Fall Well Trucker, Diver. É o novo jogo, Diver. Mano, o bagulho tá louco, velho. Simulador de caminhão. Fall Well Trucker. For Honor ou Delbert? Vamos jogar, cara. Inclusive, seremos novidades de For Honor na E3, hein, galera. Vocês não perdem nem por esperar. Vai tá... Repetaculê. Ô, mano, sai correndo, foda-se. Aqui? O que você tem que fazer aí? Tem um maluco pra salvar. Save the Malick and run. Nossa, o cara escondidinho ali, mano. Cara, velho, te convido, né, cara? Ué, velho. Aí, desce. Será que é aqui? Aham. Oi! Vai, mano. Full Shift, eu quero ver. Ali, ó, moleque. Ele não morreu. Não. Caramba, não morreu. Ele tá de capacete, cara. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. E agora, vai apagar essa porra aí, meu. Pegamos mais um kit médio. Turrasqueira. Vem comprar o remoto. Cara, eu vou de pistola aqui, que eu acho que o barulho é muito alto, pode estourar os tímpanos da galera, então eu vou... Eu não sei fazer o Faustão, você tem que fazer o Faustão Mickey do... Nem isso. É, nem isso, né, Luiz? Obrigado. Rapaziada, vem comigo, Brasil. Vem comigo. Aí, você tem que ir pra... Pra aí. Aí! Tira na bunda? Já achou? Cara, que bizarro o Alan Nobre. Cara, entra em contato com o suporte, vê certinho. Eles vão te responder, porque o suporte sempre responde, Ubisoft. E vê o que rola, cara. Mas se não, vê no seu disco se tem alguma coisa do fabricante em específico, que não seja a Ubisoft, entendeu? Quem é responsável pela fabricação dos... física dos discos mesmo. Mas dá uma olhadinha lá, cara. É, porque quem faz o... A prensagem, né? É, tudo a mesma fábrica. Exato. Garantia estendida aqui, rapaziada. Peraí que eu tô no Vietnã e não vou lembrar o nome do cantor. Guilherme, a gente tá jogando o... Como é que é o nome do cara? Guilherme. 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 Como é que é? Amanhece... A original é... Amanheceu, peguei minha viola, botei na sacola e fui viajar. Aí eu fiz a versão que é, né? Que eu falei? Amanheceu, peguei minha pistola, botei na sua cara e fui metralhar. Ai, meu Deus. A taquera é indisponível. Ah lá, gente. Mais um carrinho. Cara, temos que achar aqui o falante. Falante, Pia. Me ajuda, gente. Cara, eu botei um sniper lá na... Caixa-prego. Olha, mas ele tá atrás do... Olha a Box Snail. Sabe que é aqui embaixo? É aqui embaixo, ó. Ali, ó. Cala a boca! Cara, parece uma... Bimico. Não, aqueles negócios de cordinho de música, assim. Caixinha de música? Isso. Vitrola. Vitroela? Pode ser. Vitroela? Pegou na pistola. Tamo chegando lá, hein? Só de pistoleta, hein? Igor Bublé. Você perguntou, gente, você sabe outro jogo da hora pra gente? jogar? Cara, tem vários. Aqui da UB tem vários, velho. Tem... A gente joga aqui muito Rainbow Six, For Honor, Ghost War. E sempre que tem lançamento a gente joga também. Que é o caso, por exemplo, aí do nosso maravilhoso Hours of Darkness. Saiu ontem, galera. Esse conteúdo aqui a gente tá jogando, é... Será que eu consigo... Faz um botural aí, mano? Faz um botural. Mano, eu vou... Você sabe que eu vou radicalizar, né? Go, radicalizei-te. Acho que eu desisti. Se então já era... Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Não vou conseguir. Vamos do jeito certo, vamos do jeito certo. Opa! E aí, velho? Bati meu popô ali, mano. Cox. Ou como vovó falaria, sobrecu. Quê? Minha avó chama Cox. Sua avó chama Cox de sobrecu? Mano, revelações bombásticas aqui. Genial, cara. Mano, olha quanto cara. Pega na pistola, Sérgio. Maluco do céu. E eles tão com duas antiaéreas aqui? Face of Sky. Against Sky. Against Air. Olha, velho. O cara soltando bomba aí e você deixando o cara, velho. Olha lá, olha. Cara, peraí, peraí. O bagulho ficou absurdamente louco. Não temos... Temos um coquetel molotófico. Será que resolve? Não, não. O coquetel molotófico. Vamos ver. O coquetel molotófico é aquela do molotófico. Esperamos uns três dias que queimam. Vamos ver. Mas é fraquinho, né? É tipo um... Não tem álcool aqui dentro. Tem um... Só um perfume. Os caras não é com perfume, coquetel? Olha, mas o meu de proximidade também não vai disparar lá. Esse vai? Não, esse é de proximidade. Só que eu acho que deve dar pra tirar nele. Chega perto, cara. Você vai correndo, já fiz isso. Aí, olha. Aí, olha. Boa, Guilherme! Vamos usar o morteiro aqui, gente. Ó, ó. Vai, Guilherme! Vai, Guilherme! Mata os caras, Guilherme! Aí, Guilherme! Os caras ali, Guilherme! Vai, Guilherme! Boa, Guilherme! Aquele... Aquele vizinho chato que tinha aqui. Vai, Guilherme! Acabou o dia inteiro na tua casa. Nossa, Guilherme! Nossa, Guilherme! Cara, joga demais, Guilherme! Como é que é o nome desse videogame, hein, Guilherme? Que você tá jogando? Ai, ai. Cadê o antiaéreo, a outra? Também não sei, cara. Pô, eu acho que tá na hora de botar um strike aéreo aí, hein. Não dá, não dá, aqui não dá. Olha. Cadê a outra arma antiaérea, cara? Vamos lá naquele... Talvez seja aquele outro ponto lá, mano. É, aqui é o chiquitinho. Não, porque eu não pegava fogo. Porra, Guilherme, de novo! Porra, Guilherme! Eu não apertei nada. Eu não apertei nada. Ai, mas você tem que segurar. Renato Teixeira, a Bizete, falou. Creme de lixo, peixoto. Salve, Adriano Lima. Guilherme, viu? Pô, eu não juro pra você, não apertei o botão, cara. Acho que ele tava com a mão escorregadinha, ó. Cara, eu tava jogando Resident Evil 4. Uma hora lá que o Leon sai do... Pula do carrinho, fica pendurado assim. Ah. E fica apertando o X, né? Cara, eu... Nunca na minha história, na minha vida, desse país... Você vai perder um time event desses, que normalmente é bem facinho, né? Eles são bem... Bem... Tolerantes com a velocidade que você aperta. Cara, eu comecei a ler o chat da minha live e comecei a apertar o X rápido, igual eu sempre aperto. O boneco caiu, velho. Morreu? Morreu. O que é no horror? Entra em contato com o suporte da Capcom, mano. Então, eu tô jogando aqui, Resident Evil 4. Tu apertei o X, morri. Ó, vamos ter que ir lá de novo, velho. Vai acabar dando outro caminho. Caramba, caramba, velho. Não dá pra passar água. Nossa, mano. Me cambolotei na água aqui. Deixa eu ver se dá pra pular. Quer água forte? Tá forte, Pé. Ah, pulou igual... Tá no jogo... O boneco. Catando... Catando Cavaco, loucamente, né? Vamos subir aqui, vem comigo. Vamos lá jogar nosso Jequiti. Qual que tá o Jequiti? Cadê os caras do Lenin, Jalocomei? Pô, eles vieram aqui no passado. Esses dias fez um ano que vieram pra cá. Uma folguinha na bunda dele, tá? Eu vou mudar. Fire, fire and the ass. Amigo, ó. Dá um pedinho aí, ó. Set fire... Dá um pedinho. To the ass. Dá um pedinho. Ai, meu Deus! Ele pulou na alga ali, ó. Tá, vamos lá fazer o mesmo esquema, ó. A gente joga lá o... Eu tô tentando chamar de volta aí... Locomenos, cara do Lenin, Jalocomei. Será que dá pra fazer isso, pô? Tô medinho. Eu tô com medo de morrer, só de... Será que dá pra... Não, vamos com a pistola, vai. Caramba, onde caiu, cara? Aqui. Vamos sair. Aí, beleza. Então, Guilherme... Eu vou fazer um Guilherme que ele não vai esquecer. Guilherme Jorge. Os caras me chamaram, me viram lá. Puta que meu pariu. Puta que meu pariu. Sarda, olha a boca, sarda. Pô, desculpa, gente. Não é sarda. Boa na água aí, ó. Você vai se embolotar. Desculpa, gente. Não. Ah, eu tô com uma metrancona. E o... Por que eu tô com medo se eu tô com uma metrancona? A gente não vai dar certo, cara. Ó, ó. Ó, ó morrendo aí. Eeeeh, ó. Morreu, morreu. Morreu. Eeeeh, ó. Morri, morri onde, se eu tô vivo? Eeeeh. Morri, eu tô vindo no futuro. Aqui, ó. Entrei na casa. Aqui, ó. Tem vários mapas onde eu vou poder encontrar o que fazer. É um modelo dos Estados Unidos, ali. O que é isso aqui? Ah, um colete? Olha os caras vindo. Aí, ó. A smoke? Ai, atira, mano. Tá sem munição, cara. Ai, Guilherme. Ai, Guilherme. Isso, bota fogo na própria casa. Boa, Guilherme. Boa, Guilherme. Cara, você nunca tem bala. Ali, ó. Pega a bala ali atrás, ali, ó. Aí. Aí. Bala e uma lata de sardinha ainda. Aí, beleza. Pega mais uma ali, sarda. Eu preciso ir lá. Vamos lá no objetivo. Pega mais uma. Pega mais uma caixa ali. Aí. Mas foi para os caras precisarem, Gabriel. Ah. Eu tô de inimigo. Não, vai que vem um outro amigo meu aqui, passando aqui daqui um mês. É. Você nunca viu os filmes de zumbi, que sempre os caras encontram as latas de comida, afinal, não? Nas casas? Aí o problema não é seu. É o problema da pessoa. É alguém que deixou. Falou, ó, vou passar alguém aqui. Vou deixar, pelo menos, uma latinha de feijoada enlatada. Entalada? Vamos lá. Ó, é só mais aquele ali que a gente tem que destruir, hein? Olha que bonito que a plantação aqui, ó. Olha, mano. Dá para a gente parar, dá para apreciar a vista aqui, mano. Que bonit. Ó, esse cara aqui. Olha o cara. Tá cochilando. No meio da guerra, o cara cochilando, cara. Ah, tá certo. Tá da hora, a hora. Tem alguém aqui cuidando? Pior que tem. Você está cochilando igual o cara? Ó, esse cara aqui, ó, ele não está na guerra. Ele está atirando uma pira, ó. Fica vendo, ó. É, uma pira que ele tem. Ó, ele não está atirando sem objetivo nenhum. Ele está só curtindo, mano. Ó, dubla ele aí, Gabriel, curtindo. Eu falaram... Eita! Não, 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 não. Não deu nem tempo de dublar ele, velho. Minha barriga. Os caras não deixaram nem ele curtir, cara. Ele tem parou para... Os caras falaram, não, você tem que cuidar dos molotovs. Não, Sargento, mas eu quero atirar no meio da guerra. Não, não, vai cuidar dos molotovs. Faz, não, vai cuidar dos molotovs. Então, beleza, vou ficar a gente inteiro aqui, ó. Vai cuidar dos molotovs, do nada, para além. Sem mirar. No Scope 360. Ai, ai. Olha, dá para a gente mandar vários anos dentro? Você pode mandar cinco. Olha lá, ó. É quase um strike aéreo. Como é que é strike aéreo, Gabriel? Não dá para chamar ainda. Não? Dá? Dá. Ó, vai, strike aéreo. Ó. Você viu? Mano, vocês viram o cara caindo? Jogando no replay. Luiz, você conseguiu ver? Não. Mano, eu joguei o strike aéreo, a explosão não pegou no cara. Jogou o corpo dele daqui lá embaixo e ele morreu com a queda. Caralho, velho. Chate, vocês viram essa, mano? Aí. Aí. De novo. Aí. Estou vendo aqui no replay, estou vendo aqui no replay. Vamos matar esses caras final aqui. Falta mais um. Ah, eu vi. Agora eu vi, velho. Sensacional. Matar esse aqui com dinamita, Gabriel. Quando você for usar esse strike aéreo, me avisa que eu tenho que for a música. Eu acho que agora é só depois. Acho que agora. Aê. ZA é zona de aterrissagem, né? Ai, Guilherme. É o Z, você viu? Ele falou ZA. O que é ZA? Pico, da Warby Shorty, ela é o Z. Pegue os documentos. Peco, 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 peco. Tem os documentos aqui, ó. Pegaram os documentos? Sua extração começará quando você pegar os documentos. Após ser iniciada, ela não poderá ser interrompida. Está pronto para ir embora? Tô. Só que se a gente der aqui, eu acho que a gente conclui. Só que tem mais coisas para fazer nesse matão velho sem cachorro. Ah, você pegou os documentos e vai acabar? Acho que sim. Mas será que você não vai ficar com o mapa para fazer o que você quiser? Eu sei que vai liberar o modo herói de ação, que é mais... que deixa você super poderoso. Vamos ver. E vai liberar... Eu expliquei tudo o que conseguir. E parece que temos mais companhia, viu? Mas não falta mais um cara para ele executar? Não, o cara só não está aqui comigo, o outro cara agora. Você vai ter que defender o ponto de extração. Quando você jogava Metal Gear, qual música você escolhia quando o helicóptero estava chegando? O meu era a Joy Division. Por isso que eu perguntei se você jogou. Porque você se armava o helicóptero, daí eu... Você se espinca, olha. Olha ali, velho. Parece aquelas piadas de quantos palhaços cabem no Fusca, sabe? Agora você está o verdadeiro John Rambo. É, aqui, assim, olha. Meu Deus, tem alguém do meu lado atirando-me? Você consegue capturar minha tela, Luiz? Não. Por quê? Só passar mesmo. Aí eu passo o trailer do Rambo, enquanto você sabe atirar. Ai, meu Deus. É verdade, né? Agora eu posso chamar os caras também, né? Será que é aéreo? Uhum. Isso é strike? É, já? Olha os caras passando de avião. Mostra lá, mostra lá. Olha lá o strike aéreo. Nossa, você é muito engraçado, Luiz. Putz, essa arma não alcança lá, cara. Eu queria o refrão, Luiz. É, lá é só dar as maiação. Esse é o strike aéreo, galera. Piada pronta já para você, Wesley. Eu queria trocar de arma, velho. Oh, mas a munição é escassa. Olha ali a caixa de munição. Eu queria trocar de arma, na real. Vamos aí, vamos aí. Dá para você arrancar essas liberadoras aí? Dos caras? Não, arrancar do chão, as que estão presas. As turretes. Não, não dá. Calma, 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 calma. Qualquer momento nós seremos salvos. Estamos em busca do mais forte para o salvamento salvar. Olha o cara vindo aqui, ó. Mal sabia que ele tem um triângulo na cabeça dele. Quando tem o triângulo é churrasco, pia. Olha que churrasco. Tem mais um sniper ali, ó. Olha, tem tipo um brinquedo de criança aqui, ó. Aqui, ó. Tipo aqueles brinquedos, você coloca uma ficha, ó. Você coloca uma ficha aqui e dá para você brincar. Brincar na meteoradora. É, mas espera aí que não vai dar certo, senão os caras vão matar, ó. Ó o fogo aéreo, mano. Ó. Tanto brincar de médico. Ó, pulou. Pulou. Fogo aéreo. Vou morrer. Sai fora. Sai fora. Sai fora, gurizada. Vou entrar aqui no meu quarto aqui, ó. Faz um xizinho. Nossa senhora, eu estou todo embolotado. Ó, tem um escritório aqui, cara. Tem um escritório na praia. Temos umas granadinhas. Tem alguém vindo atrás da gente? Olha o que o meu soldado está fazendo. Cara, olha o tanto de coisa que você pegou, velho. Olha o que o meu soldado está fazendo. Peguei flecha, cara. Ah, mas eu estou sem arco. Porque tem umas outras armas aqui, né? Cara, você pegou tudo, velho. Mas eu não tenho azar. É, eu peguei tudo. Mas eu não... Tipo, eu precisaria trocar de arma, sabe? Não tem aqueles... Aqueles... QG igual... Não, não, não. Nossa, você está falando na frente, hein? Os caras estão chegando. Mano, você não sabe o que aconteceu. Os caras do Charlie Brown? Você achou que eu ia cair nessa? 2018... Olha lá, olha lá. Uia, velho. Não, eu achei que você ia cair nessa. Era um complemento. Ah, então complementa. Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. Destruam os helicópteros. Caramba, velho. Não tinha helicóptero até agora. Ai, meu Deus do céu. Até tinha, mas eles não faziam nada. Como que eu vou destruir? Pega ponto 50 ali, cara. Ou rocket launcher. Tem? Ai, cai, cai, cai. Deixa eu entrar nesse buraco aqui. Falou, galera. Até mais. O que tem pra baixo? Valeu, pessoal. Fica assim, então. Ups. É, eu quero achar umas armas diferenciadas aqui, ó. Armas diferenciadas. Umas armas de... Que atira água. Os BB guns. Não tem também, cara. Tem que usar as ponta 50 mesmo. Vamos sair por aqui. Ou atira com arma normal, velho. Só se eu conseguir matar os pilotos. Ai. Taca a batata deles, velho. Cara, eu sou muito... Você viu como é que eu sou muito crescido? Putz. Ai, 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 ai. Nossa, Sardin. Mas você vai pro aberto, cara. Ai, 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 ai. Não tem um... Ai, não pode ir lá. Negativa. Ai, 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 ai. Ah, vocês nunca vão me levar. Vocês nunca vão me levar. Ah, quer mais, quer mais. Cadê os pilotos? Aí, ó. Ó. Aí, ó. Taca a flecha, mano. Igual o Rambo, velho. Eu não tô mais com arco, Gabs. Ai, mas também... Você não consegue pegar? Não, isso que eu tava procurando. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Nossa, o Moisés morreu? Meu Deus. Luta pela vida, pê. Vou lutar pela minha vida. Acho que não tem o que fazer. O Moisés morreu. O Jeca morreu. O Geral morreu. Até eu morri. Morri assim, ó. Morreu lá uma diva, assim. É, morri. Ai. Os outros estão morrendo. Estão morrendo. Ai, eu estava no Vietnã. Esse é o... Eu estava no Vietnã. Me mataram de um jeito que você não acredita. Morri toda suja. Ai, ai, ai. Vamos lá. O único vídeo de hoje... Helicópteros inimigos a caminho. Tá, cara. O presente de hoje é o Just Dance, meu querido André. Cara, peraí. Agora vai lá, vai. Just Dance 2018 para a Playstation 4. Putz, eles são espertos, cara. Esses helicópteros. Eles dão uma volta. Ah lá, ó. Ah lá, 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 lá. Nossa Senhora. Meu Deus, é muito... Cara, throw potatoes. E Sean Jack já está... Peraí. Cadê aquele... Sai daqui, cara. Ô. Nossa, eu dei uns tiros ali bonitos, cara. Vou morrer. Ai, eu estou sem... Cara, vou morrer dessa também. Vamos ter que tentar descobrir um jeito de se salvar aqui, hein, chat? É. Só vê aí, Authentic Gaming. Por favor, não... Não... Não floda o chat. Não é Authentic Gaming. É Authentic Mig 13. Authentic Mig. O que o André falou ali? Que se eu estivesse com a barba... Tem helicópteros inimigos... Igual ontem? Mas eu não diminui tanto a barba assim. Não, é. Só deu uma ajeitada. Cortou as pontas. Vamos ter que dar uma... Vamos ter que trabalhar de maneira inteligente aqui, ó. Aí, mas é difícil, hein. Não, vou dar uma carinha pra um... Matar. Dar uma carinha pra outro, matar. Ó. Vamos ver se ele vai dar a volta aqui, ó. Os dois estão me vendo, né? Você der a ordem aos caras não atiram aí, velho? Ixi, o cara tá caído, velho. Beleza. Deitamos um. O cara tá caído, teu amigo. Ele tá caído, velho. Deitamos um. Ou ele e o outro vai levantar ele ali. São três, né? Ele e o outro. Esse é o nome do cara. Ele e o outro. Olha lá, hein. Conheço ele e o outro. Caramba, tem alguém aqui? Ah, eu mereço mesmo, viu? O cara vem aqui dentro, mexeu o saco. Eu mereço. Nossa senhora, tô resolvendo e o cara vem... E não dá pra eu dar ataque aéreo, né? Valeu, Beer in Game. Mais um e ainda levantou... Meu Deus do céu. Você ainda... Chuta o rabo dele. Fiz igual o tofu ali, você viu? Não. Olha lá, ele ficou até... Cadê o outro helicóptero? Sentido. Me ajude-me. Me ajude-me. Tá vindo lá, isso. Aí, ó. Meu Deus. Aí, terminamos. Viu, cara? Tudo certo, tudo certo. Quem falou pra você dar a ordem pros caras atirarem? Quem falou pra você dar a ordem? O chat, galera. No chat falou ali, foi o Claudegu. Falou, manda os caras atirarem. Mas os caras já estavam atirando, não foi isso? Nenhuma. Jamais foi. Nenhuma dica. Jamais. Valeu, galera. Valeu, Arlon. Valeu, Lucas Pens. Lucas o quê? Ah, tá aqui, Lucas. Eu achei que era o Pedro Watanabe. João Pedro Watanabe, um salve. Trocar de assento. O João Pedro... Será que vai ter um somzão agora? Ouvi dizer que é um atirador de porta. Então, que tal nos mostrar sua habilidade? Olha lá. Nossa, ele tira a porta pela janela. Que habilidade, hein? Vamos aí. Vamos aí. Ah, aquele cara chama outros caras, velho. Ataque aérea disponível nessa área. Olha lá. O que eu fiz? Essa posição que eu fiquei com a arma. Ah, eu tenho um Fon aqui também. Isso aí é modo estilo. Eu tenho um Fon infinito. Olha lá. Não é Fon, velho. A gente não sabe nem o nome das armas. O nome oficial. Essa é uma Tufy M250. Aham. Aham, o quê? Vê o nome dela, você vê? Olha lá. Não! O bagulho está louco, Gabriel. Vocês vão matar geral. Eu sou um atirador de porta. M79. Viu? Mais um deitado. Deitado. Meu amigo! Choveu no hambúrguer, hein? Olha aí, ó. Esse é amigo, velho. Eu sei. Apertou no rabeto dele. Adeus, Vietnã. Foi bom tudo que passamos. Jamais vou esquecer. Na verdade, eu vou voltar, porque nós vamos matar mais coisas aqui. Ixi, cara. Você vai ser sabotado, hein? Agora o teu helicóptero cai e começa o Far Cry 5. Só que no Vietnã. É. Ó, o Bridgewater Hickback falou que a M60 só funciona se você gritar junto. É. Eu não consigo mais ouvir vocês. A música está alta, eu não consigo ouvir. Tá bom, só. O Sardão é um trouxa mesmo. Vai, vai, pãozão. Aí, ó, chinecão. Errou. Chinec. Ô, Chinec, aperta ali. Não consigo ouvir nada, sério mesmo. É, eu estou... Ninguém está falando nada. Ali, vixi, chinecão. Ali, otário. Ô, você não está vendo não, ô, trouxa. É isso mesmo. Olha que cara de trouxa que ele dá. Olha a cara, olha a carinha. Invecil. Oi? Muito bom, velho. Muito bom, parabéns, hein? Salvamos o Coringa. Salvamos o Moisés. Salvamos o Jeca. Resgatamos três prisioneiros sul-vietinamitas. Matamos dois comandos. Será que a gente consegue voltar e ir concluindo essas paradas agora? Ou dá pra gente ir pro outro modo? Acho que a gente só vai poder ir pro outro modo. Modo normal. Modo normal, duas horas e dois de jogo. Ó, a sonzeira. Essa música acho que é original, né? Acho que é original, sim. É original. Será que é original? Vou descobrir agora. O que que a cabeça está dito? Não, ali, ó. Será que é isso aí? Não, é isso mesmo. O que é o Psychotic Reaction, do Count Five? Sim. 1967. 77? 67. Ó, tô até... Que ano que durou a Guerra do Vietnã? Puta, cara, eu acho que foi... 70 e pouco. Não, mas acho que começou antes, né? Não, acho que 70 e 80. Não, acho que 80, acho que... Não, acho que acabou antes. Não, não. No Woodstock, a galera já lutava... Pedindo pras tropas voltarem, né? É. O Stock é 69? Ó, a gente liberou dois modos, ó. Pra sobrevivente e filme de ação. Que o sobrevivente é muito mais difícil, e o filme de ação é com vários poderes. Acho que a gente podia filme de ação. Filme de ação. Ó. E essa? Essa quer ver se eu entendeu o que ela está cantando. Essa é russa, será? Massa música, hein, véi? Parece Jefferson Airplane. É verdade. Grace Kelly. Grace Kelly, não. Grace Sleek, né? Chopper. Tô curioso pra descobrir que música é essa, hein? Ô, Elias da Siqueira mandou aqui, ó. Vamos chamar o rato borrachudo. Esses nem têm humor. Eles nem dão risadas de tipo gargalhada e nem dão rejes. Esses caras não estão felizes com o que fazem. Elias. Quando jogar, sejam felizes com fome... Hã? Freliz com fome ou não? Ah, é isso aí. Tem que ser... Era ele que estava comendo estrogonofe ou não? Não, não, não. Não, 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 não. Ah, tá bom. Você está feliz, Gabriel? Feliz. Eu também estou feliz. Mas eu estou com fome. Então dá uma bitoca na ponta do meu nariz. Caramba, véi. Que som é esse, mano? Vai, Sarda, vamos ver já. E aí, Conguinho? Olha ali, apareceu ali. Special thanks, Guilherme George Galbares. Aparece, né? Hello, Mr. Galbares. Esse eu não sei. Eu não sei se... É, é verdade. Pontos derrota. Hum! Hum! Tem uns jacaré ali. Você encontrou um jacaré? Cocodrilo. Mas cocodrilo é do Far Cry? É do Far Cry? Dá bem de jogar mapa do Arquídeo mesmo. Do Hour of Darkness? Vamos? Foras de escuridão. Ah, é novo jogo. Olha lá, o modo sobrevivente, modo filme de ação. Modo sobrevivente. Fuja com menos saúde e um inventário menor. Tá louco. Não, é filme de ação. O filme de ação é... Esse modo permite que você convoque ataques aéreos sem precisar destruir armas anti-aéreas. Também ele concede quatro espaços de arma para carregar todo o poder de fogo. Você sai bicho louco. Dá para você sair... É o modo Michael Bay, né? E a rapaziada aí? E a rapaziada? Como é que está essa rapaziada? A rapaziada está... Tinha uma banda que era não sei o que. E a rapaziada? O Elias de Siqueiro falou que o Jovem Nerd acabou. Caramba, Elias. Como assim, mano? Que o Jovem Nerd acabou, irmão? O Jovem Nerd está todo vapor, cara. Vamos lá, galera. Lembrando que hoje, pessoal, a gente tem... O Jovem Nerd acabou para ele. Acabou para ele. Para ele, acabou. A gente tem o presente, né? Todas as lives aqui de gameplay da Ubisoft, o Ubi Live Show, às 18 horas, tem presente. E o presente do dia é o Just Dance 2018. Para você participar, é só chegar lá no nosso maravilhoso twitch.tv barra Ubisoft Brasil. Mas eu achei que você falou um pouco desanimado. Tem que falar feliz. Eu achei que você não está muito feliz, cara. Eu acho que você tem que estar feliz mesmo quando você está com fome, meu irmão. Você não está feliz. Você não está fazendo a daizada. Ô, galera. Cheguem lá no twitch.tv barra Ubisoft Brasil e digitem ajuda presente, exclamação, ajuda presente, que aí vocês vão descobrir como é que faz. É uma boa ideia também. Quem fica cuidando do som no fundo tem que ser uma mina bem linda. Ah, pode crer. Ué, mas eu achei que o Luiz era isso. Eu sou lindo, né? É verdade. Vamos lá. A gente está no modo filme de ação, é isso? Herói de ação? Não, acho que é tudo de ação, né? Hours of Alessandro. Tudo junto, Jorge 2005, Curitiba. Jorge 2005, nada vai me fazer desistir do amor. Vamos começar fugindo, ele pode. Nada vai me desistir do amor. Ah, eu estou feliz porque estou com fome. Quem não está com fome, né? Posso falar para vocês? Eu acho que a gente pode começar aqui, dar uma testada nesse modo e jogar um arcade. Acho que sim. Aliás, a gente pode ver os mapas. Criados pela galera. Os mapas parkour apocalíptico. Vamos fazer isso já? Você não precisa dar um show aí, então, Sarda, para nós. Tira as cartas e pula. Dá um grau aí. Para ver se está nesse modo aí, tira as cartas e pula. Aqui, ó. Aí, ó. De novo, irmão. Ó. De novo, de novo. Ixi. É porque o começo tem aquela introduçãozinha que a gente jogou, entendeu? Ah, tem que fugir, né? Tem que fugir. Eu acho que a gente pode parquete. O que o chat acha, galera? Vamos jogar os mapas parkour apocalíptico da comunidade? Ah, dá uma zoeira só. Só dá uma zoada aí. VC e um gordo. Esse jogo... Essa atualização, galera, esse VC e um gordo, faz parte da Season Pass aí. Se você comprou a Season Pass ou a Gold Edition do Far Cry 5, você vai ter acesso a três expansões. A primeira é essa que a gente está jogando, Hours of Darkness. Depois tem Perdido em Marte. E depois tem... Ai, se você quiser. Noite dos Mortos Vivos. Noite dos Mortos Vivos. Cara, eu posso fazer uma bambu run também, né? Cadê o bambuzão que estava aqui? Não. Você tem a porcaria de um monte de arma que vai fazer bambu run. É, eu sou um dos speedrunners aí, das bambu run. Conhecido aí na... Na qualidade dos speedrunners. Olha aí, vara de bambu. Pega uns coco também, pô. Não é coco, sei, né? Não tem, velho. Isso aí é Palmeira. Pô, Elias. Se você desinscreveu do canal do Partido, vem canal... Pô, Elias. Que isso. Tá bem, ele vai liberar o co-op aqui, vai liberar o acampamento. Ó, vai vendo, Gabriel. Daqui você acha que vai? Ah, vai, aham. Mais pra cima, bem mais pra cima. Não, não vou dar pitaco, vai. Boa. Olha lá, quase pegou. So close. Quase pegou. Tem que tacar quase... Faz umas arabatando, o James falou. Ó, eu queria tentar fazer com um tiro só. Deu errado. Taca, ataque a... Aí, boa, aí deu. Cara, você tem ataque aéreo infinito, faz ataque aéreo infinito. Não tô ainda, não liberou, por isso que eu falei. Vamos pro arcade, vamos conferir o arcadezinho. Vai, vai, vai. Eu acho que a gente vai ter que sair. Enquanto isso, você pode passar recados aí pro nosso querido... Passar recados, galera. Nosso Brasil. Recado muito importante pra... Deixa eu ver quem deixou o recado aqui. Salve, João Pedro. Obrigado, irmão. Maria falou que tá esperando o João na recepção. Que ele esqueceu o casal. Ele esqueceu o casal. Igual quando eu e minha prima ficavam andando... Tinha uns 10 anos subindo... Sabe quando você vai na loja e fica andando na escada rolante ao contrário? Atenção, pais. Por favor, não deixar seus filhos... Sério? ...bentarem na escada rolante. Você já se perdeu no shopping ou no mercado, quando era pequeno? Cara, no shopping não. Eu já me perdi no centro. E aí... Eu me perdi no centro e aí quando eu fui, tipo... Eu vi minha mãe e aí eu peguei na mão da minha mãe e não era minha mãe, cara. Nossa senhora, eu lembro do... Da treta que deu? Não, não deu treta, mas eu fiquei empavorado, assim. Deu uns 2 minutos e minha mãe me encontrou. Eu lembro que uma vez eu fiquei... Eu tava vendo uma loja de CD. Tava com a minha tia. Aí também. Comecei lá e fiquei... Nossa, que doideira esses discos, esses álbuns. Aí eu era pequeno. Eu tinha uns... Sei lá, 5 anos. 5, 6 anos. Aí eu olhei pra trás e minha tia não tava mais lá. Nossa, bateu um desespero. Cara, eu tava sozinho com a minha tia. Naquela época eu não tinha celular, né? Tipo, tô aqui. Nós. Mas aí eu achei ela depois. Não precisei nem anunciar no... 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 No microfone. É da Micros? Mas a mais bizarra da história, você falou de confundir. Eu te contei a história do meu querido amigo Renato, pai preto. Não. Eu trabalhava numa lan house, né, galera? Eu ficava no balcão. Ah, essa história é sensacional, cara. Eu ficava no balcão, assim, igual eu tô aqui. E daí eu... Abre o GoPro aí, Luiz. Por favor. Eu ficava aqui... Deixa eu tirar aqui, porque eu não tô enxergando. Tá, enquanto isso eu vou arrumando aqui. Eu ficava aqui no balcão, né? Ah, beleza e tal. E aí, galera, chegavam os meus amigos e ficavam conversando comigo. Aí o Renato tava aqui, ó. Onde tá o Boomer, né? De frente pra mim. Boomer. Conversando comigo. O Renato não. Tava o Knight aqui, conversando comigo, que é meu outro amigo. Falando comigo. Beleza. E daí chegou o Renato. Na lan house. E eu vi que ele chegou. E aí, ele chegou pra zoar o Knight. Né? E foi dar um abraço por trás, assim, ó. Só que ele abraçou uma outra pessoa. Que não era o Knight. Era um cara parecido com ele. E ele... Ô, Knight! Ele te abraça pelas costas. E aí o cara virou pra trás. Imagina você tá num balcão de uma lan house. Com um monte de conhecido. Chega um cara e te abraça e dá uma encoxada por trás. Na minha escola tinha dois... Eu e mais um cara que tinha cabelo comprido. Aham. Aí, um belo dia, o meu amigo... Ele resolveu encher a boca de água. Ah. E ele falou... Não, vou encher aquela boca de água e vou fazer que nem um squirrel no Luiz. E o que que ele fez? Ele fez isso no outro cara que era cabeludo. Nossa senhora, véi. Aí o outro cara... Não, eu falei... Não, desculpa. O cara já tava, tipo, pronto, assim, pra dar um soco no meu amigo. Eu venho de longe, assim. Falei, caralho, o que que ele não tá fazendo, gente? O que que o brother falou ali? Eu dei um soco num cara, achando que era meu primo. O cara deu um soco... É. Eu não consigo ver o nick dele porque tá verde. É o Goiaba 96 Egg. Um dia eu dei um soco e um moleque pensando que era meu primo. Não, essa de encoxar o... O cara achando que era o Night foi muito engraçado, véi. Ficou... Virou a história da lã. Estamos abrindo aqui já, galera, o Far Cry Arcade. O que que é o Far Cry Arcade, Sarda? O Far Cry Arcade é o modo de jogo que a galera pode fazer todos os... mapas loucos da galera. Vou dar um buscar aqui. Faz mapa louco e... Filtrar. Vem com o Far Cry 5. Ó, deixa eu mostrar um negócio aqui pra galera. Quer ver, deixa eu ver se vai dar certo. Vou colocar um MJ4 aqui. Pode pôr aqui, Luiz, acho. Deixa eu pôr aí. Vai dar. Olha só, galera. Teve o desafio do pessoal fazer os mapas. Teve o desafio da comunidade, da galera fazer os mapas. Ó, vou até voltar pro pessoal ver. Eu vim aqui, ó. Buscar mapas individuais e cooperativos. Dentro do Far Cry Arcade, que são os mapas adicionais. E aqui tem vários mapas. Não, Gabriel, eu quero que você joga, cara. Joga? Alguns mapas. Eu ia jogar os mapas do... Os mapas... Tem mapa de pular? Como assim? Tinha uns dos corregadores? Parkour. Parkour? Deve ter. O que? Os mapas que teve agora, ó. Que eu vou dar a filtrar aqui. E vou buscar pelos mapas que foi do Map Jam 4. Que foi os mapas que a galera fez. Baseados em Parkour Apocalipse. O pessoal pode fazer isso em casa também, se quiser. Então, pode criar todos os mapas. Mas é que os mapas desse tema... Não, não. Pessoal, quem quiser buscar pelos mapas do Map Jam 4, é só digitar igual você tá fazendo. Que são os mapas que eram de um concurso, né? Da Ubisoft. Isso, isso. Pra eleger os mapas mais incríveis, baseado em qual temática? As duas temáticas. Parkour, pós-apocalíptico. As duas juntas. As duas juntas. Tem que ser um mapa com o Parkour e uma... Então, Parkour nos prédios Mad Max. Isso. Aí aqui já tem as páginas e as páginas... E as páginas com as estrelinhas. Então, a gente nunca viu nenhum desses mapas, a gente nem conhece. E eu vou deixar pra você jogar esse Parkano aqui, pode ser? Você tem pra cá? Vou pra cá. Com 48% dos votos? Aham, vem aqui fora com a família, a família tá te esperando. Obrigado, gente. Ai, não dá nem pra falar o que eu tô sentindo, né? Foi muito incrível a minha experiência dentro da casa. Agora é ver como é que vai ser. E eu saio feliz, agora é ver como é que vai ser aqui fora. Mas saio feliz. Como é que a gente vai conhecer, ver esse Brasil. Sem ressentimentos, gostei muito do... Tem algumas diferenças pessoais, mas eu gostei muito de participar aqui do BBB. Parcano. Carpano? Carpano? Eita. Explodiu. Tá terminando de carregar e realmente rolou uma explosão, né? Deixa eu ver as mensagens da galera aqui no Facebook. Sim, Diogo Silva, essas armas diferentes do Vietnã são adicionadas no jogo normal também. Ó, o Jornada, o Gabs. Você tem que correr até o... Isso, isso. Cadê os bichos? Cadê os bichos? Olha que legal, velho. Nossa, esse cara... Ai, ai. Olha esse... Pula aqui. Parkour! Ó, o Victor Relias tinha falado no Facebook. Põe o Celton Belo pra jogar. Coloquei aí, mano. Pô, o Celton Belo está aqui. Parkour! Vixi, agora vai começar o Parkour, hein, galera. Olha aqui, chat. Tá vendo? Parece Black Town. Can I go up here? Você tem que subir por aí? Sim, olha ali, ó. Nossa, Sardos, mas você me colocou numa enrascada aqui, bicho. Cara... O que? Isso é uma das frases mais te usou. Agora você me pegou, você me apertar, hein? Me apertou, você não sei lá como é que fala. Caraca, velho, tô suando. Não, bicho. E aí, Cláudio Balzeu, o Matheus MGR perguntou quanto custou o outfit de vocês. Aqui, ó. 30 dó, camiseta, mil dó. Eita! Segura o... Não, não, mas não era pra fazer isso. Eu joguei o arpéu lá atrás, ó. Ah, mas acho que dá. Se o arpéu prendeu, acho que dá. Mas eu quero subir aqui, ó. Aí, rapaz. Olha só, rapaz, tá chegando aqui. E aí, F. Neto? Nossa, isso aqui parece... Aí, aí. Caramba, velho. Parece o caminho que eu fazia pra ir pro colégio. Era bem assim? Aham. Só que tinha um rio cheio de piranha no caminho. Tava umas... Umas mordiscado no meu dedo. Olha lá, velho. Tem tipo um vulcão, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o saco. Vai escorregar, vai escorregar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vai, vai, vai. Era isso que você falou que você queria, né? Umas rampas. Caramba, olha os anjos da feita aí. Porra, os caras estavam aqui... Galera, esse mapa foi feito por fãs. A gente tá jogando os mapas criados por fãs aqui do Far Cry Arcade. O que é isso, mano? Mini sarda. Ô, louco, Edson. Tá falando com o molequinho do relógio 30K lá. É o mini sarda. Filosofia, né? I'm going to use the tireless. Salve aí pra galera do Filosofia de Boteco, Elton, Dragnew. Boa. O jeito dos NPC, cara. Os caras de óculos. Ó, quanto custa... Esse cara tem cara que fala do outfit, ó. I have a pistolete. Ô, mas minhas armas, meu loadout tá bom. E aqui nesse modo, galera, você... Quando você cria seu mapa, você pode... Definir vários loadouts, né? Você pode definir como é que vai ser o padrão da gravidade do pulo. Você pode definir quais equipamentos o cara vai levar. Você pode definir quais mecânicas do jogo ele pode usar e quais ele não pode usar. Vou arrumar o fone aqui. O fone tá errado aqui, vocês guardaram errado. Foi o Michael. Pronto. Não vai dar certo. Ui, Didi! Ei, U! Fio cego? Nossa. Cara, eu acho tão gostoso as armas silenciadas, cara. Em qualquer jogo. Aqui normalmente as armas são mais fracas. Olha só que cansaço esse aqui. Curtiu, né? Muito bom. Esse aqui, ó. Pulei muro. Esse aqui, ó. Meu herói não usa capa. Sobe muro. Sabe de onde que é isso? Não lembro. É o lema do Carreta Furacão. Pode crer. Vou até de Sniper agora, velho. Sniper é que machu... Que uma... E aí, Jam, seria muito louco chamar o Stealth Gamer BR, né, cara? Inclusive, queria mandar um salve pra ele aí, agradecer ele mais uma vez pelo canal Sensacional. Pra quem não conhece aí o canal do Stealth, a gente já conversou com ele, eu já conversei com ele várias vezes. Falei com ele essa semana sobre a expansão, inclusive. E é um dos melhores canais de Far Cry do mundo, né? Oh, yeah. Oh, Michael Swell. Tá crescendo no lugar errado? É silenciado essa Sniper? É. Tinha que você ia fazer de novo. É tão legal o Scope, ele puxando o ângulo assim, ó. Aham. Cara, essa é a mesma favorita do jogo, cara. É a que, quando você seleciona, ela dá uma crescida, né? Hã? Que isso? O cano. Sacrifice the week. Sacrifice a semana, do inglês. Ô, louco, velho. Vamos lá, Michael Swell. O cara tá só olhando, ó. Nossa, ela parece a... Como é que é o nome da personagem do Mad Max? Furiosa. Furiosa. Só que ela também, é que tem depois do final do filme, ela tá mais machucada. Você tá querendo chegar bem perto perto do Sniper, né? Aperta R3. Já tá, já. O que ela tá te falando? Ei, Gabriel, chega aí agora pra você comprar três... E agora, velho? Agora, né? Fazer o quê? Longe de mim, Matheus! Nossa, olha esse arpéu, mano. Parece eu jogando R6. Ai, ai, ai. Não, o escopo 360. Cadê o outro cara? Montagem. Nossa. Caralho, velho. Tem que ir ali, Sarda? Cara, não sei. Nunca joguei esse mapa. Esse mapa... Tá, mas isso aqui indica o objetivo? É, o amarelinho? É. Tem que pular aí dentro? Ali, mamãe! Meu Deus! Você vai morrer! Acho que não era aí, não. Você vai morrer! Eu acho, assim, viu? Só tenho a impressão de que não era aí. Sai, 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 sai. Pula lá na berola, hein? Não dá, velho. O cara fez uma trepe. Aí, ó. Tinha que ir mesmo mesmo. Ah, Sacrifice the Week. Agora tem um mapa que eu quero que você jogue. Parece aí que eu vou escolher um mapa pra você. Um mapa específico. Um mapa específico. Como é que você vai escolher um mapa específico? Eu vou no menu, na seleção de mapas, eu vou escolher o mapa. Só acho que o mapa desse cara, às vezes, ele tem feito alguma coisa aí na finalização do mapa dele. Ó. Vai ser o Objective Concluded. Eu não acho que ele não... Ele não finalizou. Ele não foi lá no menu dele do mapa e escolheu, assim, quando o mapa terminar, ele pegou um mapa aleatório, né? Deixa eu sair aqui, né? Deixa eu sair aqui. Acho que eu tenho que fechar aqui. Vamos lá. Pode voltar pra gente aqui, Luiz, se o Sardar vai... Vai dançar ela, tchau. Vou escolher uma pra você. Tô ouvindo, tô ouvindo tudo. Vai me ver, tem ó. Deixa que eu faço, cara. Enquanto isso, galera, aproveitem pra entrar no sorteio de hoje, que é um Just Dance de Playstation 4. Aqui, com qual joguete? Just Dance. Você falou um pouquinho ainda mais empolgado. Just Dance. Salve Eduardo Acácio. Augusto César. Augusto César. Tava pensando a mesma coisa. O que falaram ali de mim? Lembro, Jan. Lembro sim. Lógico que eu conheço o Matheus falou. Então o Sardar conhece o Napolitano. Você acha que eu não vou conhecer? Napolitano Menezes? Como é que é? Cabelo de morango. É o cabelo de morango, barba de creme e corpo do mais delicioso, chocolate. É isso, né? Esse cara falou que eu tô virando o Napolitano, né? Tô com o cabelo de creme, a barba de caramelo e a cara de morango. Corpo do mais delicioso, chocolate branco. É, chocolate branco ou morango. Boa noite, Whisky Bão. Olha o Whisky Bão. Ele já chegou falando, boa rente, bonita. Salve, salve, Matheus. Vai lá. Vai lá. Vai arcade? Tá boiando, hein, Gabriel? Não é boiando não, né? Tá moscando... Tá moscando, Ebrau. Abrir arcade. Ô, Jânio, eu lembro sim, quando eu falei pra vocês assistirem os vídeos pra esse aqui. Deixa eu escolher um. Uma pita para duas. Pena, 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 pena. Esse aqui, cara. Ó, esse Die Hard, eu não sei, mas esse mapa é muito legal. Cara, os caras passaram o Nuketown pro Flash 4 também? Legal, depois se você quiser a gente olha. Nuketown é do Falau? É do Cockroach, né? Ah, é do Cockroach. Mas tem o Nuketown no Falau também. Quer contar do Falau? O quê? É do Falau? Vamos contar o que tá do Falau. Nosso grande amigo. Guilherme Dias. Ah, galera, quando a gente trabalhava no NZN, né, nosso amigão Guilherme Dias, um salve aí pro Dias. Guilherme Dias. O Dias falava Falau sem o T no final, assim, que é uma das formas de falar, é. Aí, cara, acho que, sei lá, três dias depois, era na época do lançamento do Falau 4, né, aí ele ficava, não, porque vai sair o Falau, vamos fazer o vídeo do Falau. Aí o nosso, foi o Gustavo que começou a zoar na época, né. Aí o Gustavo, nosso chefe, na época, ele falou do nada, assim. Falei, cara, vamos fazer uns vídeos do Falau. Aí pegou, né. Todo mundo falava Falau, menos o Dias. Ou até quando a gente, né, queria ser mais... Falava Falau. Falau. Obrigado, Matheus, valeu, salve, salve. Obrigado demais. Recon. Aliás, vai ter o Falau 76, né. É. Ô, vou pedir pra vocês um segundinho aí. Ah, eu vou perguntar um segundo. Vou mandar um SMS ali. O que eu tenho que fazer, mano? Ah, pode crer, Jean. Ô, Jean, mas não é tudo vídeo também que você vai assistir. Caralho, velho, passou um coelho aqui no Velocelho da Luz. Cara, esse mapa é sinistro, sinistro, sinistro. Vamos ver, velho, Gabriel. Então vamos lá, galera. Eu não sei o que tem que fazer. Cara, que mata o mundo. Tem que matar o inimigo morto 0 de 22. Olha o coelho, velho, passou. Vai, mata o coelho. Olha o coelho. Ele é um coelho do Dias, você tem que matar o coelho. Não, claro que não. É, é, é. Não é, velho. É, é, Guilherme. Matar inimigos coelhos. Ah, não, peraí. Tá rolando. Inimigos, mano. Nossa, quase que a gente... Hã? Ele esqueceu de mutar. Ele tava falando com a galera lá fora. A gente ia captar o barulho do xixi dele. Só ia escutar, ô. Metralhadora de bosta. Boa! Que não, pico-pico! Uma dica, viu? Toma cuidado com... Os alarmes, que tipo, de 22 a pra 30. Puta, quer atacar um... Ah, é? Uhum. Uhum. Tudo marcado já? Não. Tá bom. Sei. Vou dar um soco nessa pedra aqui, velho. Será, velho? Tudo marcado? Nossa, cara, eu me sinto muito... É, Solid Snake, Sam Fisher, quando eu paro pra usar o binóculo, tá ligado? Pra... O binóculo. Marcar os inimigos. Me ambiente. Ah, cara, são uns... Quem me conhece sabe que eu sou um expert em stealth. Nunca falei. É... Gabriel Stealth OBR. É. Gabriel Stealth Gamer BR. Mas, cara, o alce não faz parte, cara. O cara não morre, velho. É um alce, não é um cara. Nossa, o cara não morre, mano. É um alce. O alce, o é teimoso, cara. Caraca. Mas ele tava vermelho, cara. Mas ele... Ai, ficou até com a linguinha pra fora. É. Deixa ele, Gabriel. Vai fazer o seu... Full of tiros. Calma, Luiz. Calma. Ai, meu Deus. Nossa, mas o Sário me colocou numa missão difícil, cara. É, velho. Você que tá fazendo bosta aí. Deve ter pego a classe sniper. Vai, dá a volta. Vai por trás, isso. Dá a volta, pega... Elimina... Por trás. Eliminação por trás. Vixe, manos. Vixe, manos. C.S., mano. Ó, tem um cara lá em cima que tá de sniper. E aquele ali também tá de sniper, só que... Mano. Eu não sei se o meu... Aí. Boa. Só um peteleco. Peteco pra cara fora. Vai, vai. Headshot. Boa. Ai, será que eles vão... Esse cara bolado. Tocar o alarme? Não. Acho que só toca o alarme quando a gente vem. Vai. Calma, olha os caras ali, Luiz. Vai. Não sei se esse cara tá atrás da... Eu já volto. Fiquem de olhos abertos. Cara, é sinistro esse mapa, né? Tá curtindo? Tô. Ele tá achando difícil. É difícil mesmo. Tirou o volume aqui? Tirou. Nossa, você acertou a arma e você mostrou a isca? Aham. Da hora. Alguém tocou o alarme já? Não, a gente está aqui até agora, né? Aham. Tem vários alarmes nesse mapa, cara. Galera, esse... Tô mais leve, hein? Galera falou, tô até mais leve. Não, galera. Não seria tão rápido assim se assim... Prender a respiração? Tem, é o L3. Essa arma não prende, né? É, essa arma é o scope menor, né? Ela tá silenciada? Tá. Cara, assim, é óbvio que é mais difícil você seguir o cara no analógico pra atirar. Mas eu acho mais prazeroso, cara, quando você consegue seguir um alvo certinho pra dar um headshot no analógico do que no mouse. Ah, sim. Talvez porque é mais difícil, sabe? Porque é mais difícil, óbvio. Tipo, uma das coisas que é mais legal, não sei o que a galera acha quando você joga FPS no console. É muito legal depois que você jogou algumas horas do mesmo FPS com a mesma sensibilidade, óbvio que você não vai ter a mesma precisão. Mas quando você dá aquele flick no analógico, você já acerta de primeira, assim. Você já meio que antecipa, ó, vou precisar de tanto de força, assim, pra dar uma puxada aqui no analógico e acerta... Tanto de força, tanto de destreza. Pra acertar o headshot no cara. Tanto que eu fico tentando fazer isso toda hora no... 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 Frases incompletas. Far Cry. Não joguei, Matheus. Então não posso opinar, velho. Matheus aqui já, velho. Dá pra estourar a caixa de alarme antes de tocá-lo? Dá, Beer and Game. Aliás, que nick, hein? É canal? Você faz live, mano? Ui, velho, que susto. Tem um maluco? Ele tá morto? Aham. Cara, dá pra subir lá, viu? É, eu tô procurando a caixa de alarme, na verdade. Então, tem... Dá pra você marcar ela, né? Tem uma. Eu acho que esse mapa, se não me engano, tem três ou quatro alarmes, cara. Franklin, eu tô pensando, acho que talvez vai rolar, viu? Não tem sniper? Acho que ele derrubou o sniper lá embaixo. Mas não era sniper, não. Olha o jeito que você passa quando você desce ali. Dá pra você subir nesse telhado, cara. Tem uns trens logo ali à frente. África do Sul. Logo ali. Matou o cara? Verdão. Fracão. Ah, esse aí como é que é, Beer and Game? Tô ligado. Pessoal, a gente vai estar na E3, sim. Nós vamos estar na E3. Ô, Luiz, será que a gente consegue passar? Porque vai entrar às oito horas o vídeo, o nosso teaser. Ô, vou matar o cara no socão, será que dá? Será que a gente consegue passar? Olha lá, clã. Já era. Esse aqui já era, esse aqui morreu. Ele acabou. Galera, vai sair hoje aqui no canal... Ninguém tá tirando. Ninguém tá tirando. O vídeo da gente falando de leve, fazendo uma brincadeira, chamando vocês para a nossa cobertura e para a cobertura da E3. Ó, da baguncinha? É. E aí teremos um vídeo diferente. Diferente, né? Tipo a gente. Ô, valeu, Conguinho. Que bom. Venha, venha. Olha aqui. Você tá com uma suada? Você tá nervoso? Nossa, cara, sua mão tá toda... Ai, meu Deus. Toda a missão stealth, cara. Pode ser até a missão... Olha isso, cara. Cara, sua mão tá toda úmida, cara. Posso passar na tua boca? Não. Eu ia fazer uma piada. E aí, Isa? O que é isso? Ótima pergunta, André. Aliás, André, amanhã a gente vai ter o Guzang aqui, a gente vai falar bastante sobre a E3. Mas o André perguntou aqui, o público pode participar da E3 ou é só para a imprensa? Tradicionalmente, André, a E3 é só para a imprensa e investidores, e para as empresas exporem seus jogos. Mas, já teve algumas vezes na história... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, mais um, mais um, vindo. É dois papapá, é dois papapá, é três papapá, é três papapá... O ano passado e esse ano, ela abriu alguns ingressos para o público. Então, ela está aberta ao público esse ano e ano passado. Cara, você está numa cautelação cautelosa, hein? É, vamos ver. Eu quero abrir um... Eu quero fazer um... Ah, vou começar, né, Luiz? Um... um bedding aqui, ó. Ah. Será? Ah... Quem me avistou, mano? Mas ele foi visto visto? Fui. Você não tinha sido visto ainda, cara. Vocês vão tocar alarme agora, esse mapa tem muito alarme, cara. Poxa. Ó, tem esse alarme aqui. Eu não sei quem me viu, mano. Tem esse alarme à direita, tem outro alarme lá atrás. Eu vi uma galera agora, tinha 22. Boa aventura. Não foi o sniper. Ah lá, falei para você? Olha lá, 23. Já aumentou. Vai completar o reforço e aí o bagulho vai ficar louco. Ai. Porra, estava indo tão bem. Mas não foi o sniper, cara. Eu acho que foi a moça que passou ali do lado. Cara, mas não sei. Por enquanto está... Está 23 total. Se pá, está tranquilo. Ah. Só vem mais um cara, não é isso? Essa aqui que deu para testorar? Não, é embaixo. É a base embaixo. Inferno. Ele tem que virar um inferno. Mata esse cara. 10 vai melhorar. Ô, galera. A gente está pensando em fazer uns IRL lá da E3. O que vocês acham? Aqui no canal da UBSCOID Brasil. O VMelhor7 no YouTube. Galera, respondam o Luiz aí. O VMelhor falou assim. Parabéns. Você foi avistado. Olha lá, velho. Aonde o cara está... Está ali, mano. Que mira é essa o Isaac Gonçalves? E aí, Rodrigo Pascoal? Aê, lindão. Salve, mano. Ele mandou aqui headshot na cabeça, hein? Quem nunca ouviu essa de verdade, né? Pessoal do Facebook aí. Beijão para todo mundo. Obrigado pela companhia. Enchi a costa dele de tiro. Enchi o costão dele de tiro. Olha lá, olha lá, olha lá. Pô, você está indo bem, cara. Olha o jeito que ele corre. Olha como ele vem. Olha como é que ele vem. Nossa senhora. Você viu que ele estava com uma garrafa de coca na mão? Bem na hora que você matou e ele derrubou? Aí ele fez... Porque estava com gás. Nossa senhora. O bicho é rápido, hein, mano? Esse é rápido, hein? Ai, nossa. Olha a minha barriga, hein? Salve, salve, Ronald Kevin. Salve para o Paraná. Salve para o Paraná. E esse estadão de... Ai, ai, eu vou cair. De onde viemos eu e o Gabriel. Vou cair. O Londrina fica... Você não sabia que o Londrina ficava no Paraná? Ah, a Bíblia não sabe. A gente acha que a capital do Brasil é Brasília? Não, porque é quase o interior de São Paulo, né? Na divisa, apenas a divisa. Na verdade, assim, o que acontece? Ah, Londrina é mais São Paulo do que Paraná. É, muita gente considera isso, Pedro. Principalmente por causa que até é da própria colonização da cidade, que teve os ingleses e muita gente veio do estado de São Paulo para a cidade de Londrina. Mas é Paraná, segundo a maior cidade do Paraná. Atrás de Curitiba só? Atrás de Curitiba. Curitiba tem... E Maringá? Maringá é bem menor, mas ela acabou ficando bem conhecida. Não é bem menor. Que Londrina, gente, é um terço ou um quarto de Londrina. Nossa, que será uma fena maior, né? Mas é que Maringá tem um pouquinho mais de fama, porque Maringá foi uma cidade planejada, né? Então ela é de... É tipo Brasília do interior. Não foi acidental, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Apareceu uma cidade aqui, não acredito. Mais uma? Mais uma, cara. Agora é só no pistolete, Pé. Olha aqui, Pé. Vou matar os caras no pistolete, Guilherme. Guilherme, olha aqui, Guilherme. Olha só, Guilherme. O cara não me vê, Guilherme. Puta merda, Guilherme. O cara me viu, Guilherme. Olha aqui, Guilherme. Guilherme, tem um cara ali, Guilherme. Olha aqui, Guilherme. Vou pegar ele de surpresa, Pé. O bicho tá bobo. Olha, Guilherme. Olha, Guilherme. Chegar no carrinho, Guilherme. Na costa dele, Guilherme. Bati na costa, Guilherme. Olha lá, Guilherme. Vou tocar de pistola, Guilherme. Cadê a tua pistola, Guilherme? Pistolete. Pega o pistolete aí, Pé. Olha esse pistolete aqui, Guilherme. Mas não tem silenciador, Guilherme. Mas não tem problema. Já que vira, Guilherme. Puta, Pé, eles vão me ver, Pé. Puta, Guilherme. Olha só que tesão, Guilherme, que eu vou fazer aqui, Guilherme. Vou chegar na porrada, Guilherme. Vou ver um canal novo. Olha lá, Guilherme. Olha lá, Guilherme. E bem, Guilherme. Toca aí, cara. Galera, bem-vindo ao Paraná Gameplay. Nossa, muito massa esse mapa, velho. Muito massa, né? Eu não quero nem relar nesse controle, porque você vai jogar mais, cara. Cara, o controle tá nojento de suor, cara. Todo babado. Não dá pra ver, não dá pra ver, né, Luiz? Não dá, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ai, ai. Alguém clipe manda pra gente, por favor, de novo, do Paraná Gameplays aí. Olha aí, todo babado. Desculpa, meu bem, essa cara. Melhor coach. Acho que é o coach 19. Jogar outro mapa. É o coach 19, tô decorando. Você mandou buscar automático? Eu até esqueci o que eu tava falando. Não, ixi. Sniper Training 4N, ó. Nossa, eu sou muito ruim de sniper no controle. Seca o controle que eu jogo. Não, não, deixa eu jogar. Não, deixa eu jogar. Joga, 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 joga. Joga que a galera lá no Facebook falou, a Isa falou, vou fazer o Caipira Gameplays. Valeu aí, Franklin. Ele falou, deu informações detalhadas aqui, ó. Salve, Alisson. Nossa, te dá um gripe melhor. Ó, ele falou aqui, né, que Maringá tem 487, sei lá, mil quilômetros quadrados. E Londrina tem 1 milhão 653 mil. Aê, pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Paraná Gameplays. Tamo aqui, eu... Grão-mestre de Karatê Paranaense. Prazer aqui, Gustavo, aqui de Pato Branco. Eu sou a Dilson Poloski. Grão-mestre de Karatê Paranaense. Grão-mestre de Karatê Paranaense. O que a gente vai jogar aí, Pia? Pia, vamos jogar aqui agora um... o modo arcade do Firecreen, né? Sim. Tesão pra caralho. Tesão? Tesão demais, Pia. Teu puto. Que mapa, tesão, Pia. Você jogou esse mapa aqui? Escolhe essa carabina aí. Ah, capaz. Sim. Vai com essa carabina. Ai, puta, escolhi errado. Tu foi com a arma errada. Será que tem penal pra guardar, sim? Tem penal, Pia? Se eles estão mais em Porta Line agora, hein? Não, não. Guilherme. Sobra porva nele? Ah, dá pra perder a respiração aqui, Guilherme. Comecei bem. Esse já era. Já era? O Edson falou, tem que fazer um quadro Caipira Gameplays. Nossa, mas é bem nutrisco aqui, né, Pia? Olha, você tá vendo? Deixa eu falar um negócio com você, Gabriel. Tá vendo você na boa. Aí lá vem. Pra você falar desse jeito, você tem que imitar e pensar? Ou teve algum momento na sua vida que você meio que falou assim, sai natural? Sai natural. Você chegou a falar assim em algum momento na sua vida ou não? Só de conviver com a galera. Eu acho que mais é de conviver. Tá bom. É só ver meus primeiros vídeos, cara. Aí o Chirra falou, mano, vocês não tem limite na zoeira. É. Se tiver limite, se for pra ter limite na zoeira, a roupa vai embora. É. Foguete não tem rápia. Ô, Mizete, qual o vídeo? O vídeo pra mandar pra gente pra vocês aparecerem no canal? Salve pra Minas. O Mário Villas falou, fale em português. Falei. Mário, você tá querendo dizer português em Portugal ou você tá zoando que o que a gente tá falando não é português? Lá vai ele, Gabriel! Já tá com a arma do tamanho do mundo, a cabecita do rapaz lá de longe. Atirou que pegou que parecia um foguete, Pia, que acertou ali na... Nossa, piado do céu, véi. Olha aqueles latão lá, Pia. Os latão bebeiros. Vai ser aqui, ó. Vai ser... Dá um tiro no latão lá, Pia. Vai ser papum, Pia. Quer ver? Cadê os caras, Guilherme? O Mário Villas falou pra gente falar em português em Portugal. Ô, Mário Villas, você é de Portugal? Eu não sei se a gente consegue falar em português em Portugal. Eu posso imitar. Nossa, o cara... Aconteceu um pequeno acidente com ele aí. Ele ficou com o pé preso ali. Pelo amor de Deus, cara. Atira, olha com o binóculo ali. Não, vou deixar ele aqui, vou deixar ele aqui. Não, mas atira. Olha o binóculo. Ele vai cair se ele morrer. Mano, esse é o verdadeiro parkour. Joseph Seed Parkour. Olha lá, olha lá, os caras vão tentar salvar ele. Os caras vão tentar salvar ele. Fica olhando se os caras ressar. Aguenta aí, vou ligar o Alá. Não, não, não atira, não atira. Vamos matar o outro. Olha lá, olha lá. Ai, cara, tacou banana aqui. Estou te tacando morteiro. Mano, olha o jeito que o cara morreu com o pé enroscado. É morteiro. Não, não dói nada. Ai, carai, está doendo. É engraçado, né? Um morteiro é um negócio que lança umas bombas e explode. Um viveiro é um negócio onde tem uns bichos. Ai. Ué. Olha, os caras não conseguem ressar ele, velho. Salve noftes. Olha lá, o cara não consegue, velho. Ficou doidão. Ô Marcelo Dossi, a gente joga vários jogos, irmão. A gente não joga só FPS, não. É sua primeira live com a gente aqui? Seja bem-vindo e obrigado pela companhia aí no Facebook. Olha, o Yuri Santos, 83, falou... É... Nossa, o Edson deu uma ideia muito boa, cara. Caster de esporte caipira, cara. Sou de Portugal, sou de Lisboa. Pena que não é o Ubisoft de Portugal. Pô, muito obrigado, Mário Vilas. Seja bem-vindo ao canal do Ubisoft Brasil. Obrigado de coração a todo mundo aí de Portugal que acompanha as lives. Obrigado, seja no Facebook, seja no nosso YouTube ou seja na nossa Twitch, cara. Obrigado de coração. Poderia até tentar aqui arriscar e imitar um português em Portugal, mas... Creio que eu não consigo falar muito tempo. É... Penso que eu não consigo falar muito em português em Portugal. Tem um sotaque... O Luiz fez tão misturada, né, no sotaque. Ele dá uma filhada. Ah, não. É que meu amigo, ele tinha esse sotaque meio assim mesmo. Ele só falava Penso que sim. Penso que não. Caralho, velho. O que aconteceu? Você viu o Rock Tom Ridge na parede? Ô, usa o... Ô, Luiz, como é que é a voz que você estava imitando antes? Penso que... Não, antes da gente começar a live, cara. É do... Contente? É... Como é que é o... Opa! E aí, velho. Beleza. Parece um gambado, tá aí, tudo lá do... Lembra? Aqui quem fala é o CONTENT, da CONTENT TV. E do... E do... For Honor? Round 4. Olha, você matou dois. Double kill aí, cara. Double kill? Nossa, eu jogo demais, velho. Bagajo. É canja. Ah, era você, né, tio? Ô, louco, velho. Tanquei a chapeleta do cara, mano. O Michael aí. A equipe inimiga está na balada. Mano, ele está na escada até agora, né? Uhum. Aham. Pensa num cara... Fiquem na gaia. Caramba, velho. Mas não para de aparecer gente? Tem 33. Verdade? Faz um... Faz um rapel aí. Faz um rapel aí. Faz um garrota aqui no meu braço. O garrota é o... O Joguinho falou, mas parece que estamos vendo o Fallen aqui jogar. É, velho. Que mata até pomba. Igual o Fallen. É o psycho, né? É o seu glass. Ó, ele falou... A melhor maneira de falar português de Portugal é não falar no gerundi e sim na segunda pessoa do singular. Com tu? Que que tu tá fazendo? Mas o português de Portugal, vocês falam tu? Falam. Que é mais rebuscado. Tu vais... Que que tu vais fazer? É quase um carioca. Pô, o Edson falou pra sair lá perto, cara. É, quase um carioca. Não, não, não morre. Vai lá perto do corpo do... Calma, ai. Ai, caraca, meu irmão. Tenta não morrer, tenta descer lá. Tô tentando, mas... É só pela silhueta eu acho que é o Jacob. Que é o Petrol, galera. Depois vocês veem o Petrol da IGN e cortou o cabelo ontem igual ao do Jacob Seed. Nossa. Foi a gente que atirou? Respeito. Me tem cobertura. Valeu, Daimon. Porra, até eu adoraria, hein, Darkão. Ai meu Deus do céu, Berg. Caramba, obrigado, Mário Vilas. Falou aqui, ó. Eu sigo o vosso canal e vejo as lives desde a antiga temporada e o canal desde a época da Malena. Obrigado, muito obrigado, Mário. Obrigado de coração. Espero que você tenha ouvido, Petrino. Mário, é... João Kleber é famoso aí? Isso é uma pergunta séria? Olha lá, olha. Tô brincando. Vai ser séria. Cara, eu tô começando a matar todos. Falta três. Não, mas ele tá vivo, cara. Mas é que se você matar o último, ele vai... Carai. Desce lá pra gente ver ele de perto, cara. E tenta... Eu lembro desse vídeo. Esse vídeo veio com o cara fazendo uma coisa. Os caras tacando notebook um pro outro na escada. Eu não lembro, cara. Você tava junto quando eu vi esse vídeo? Tava. Cara, eu tive uma crise de risco. Opa, fiz caca aqui. Vamos lá ver. Ué, sarda. Segura o L2. Não, mas... Ah, tá. Ah, tem uma escada aí também. Um pouquinho mais fácil, né? Não, não. Eu desci até uma parte e agora tá com a escada. O Juninho falou que esse vídeo é muito bom. Você sabe que vídeo que é, Juninho? Dos caras na escada? Se tiver, manda o link, por favor. Nossa... Ai! Tem doges, velho. Doges são inimigos? Uhum. Olha o meu com as patinhas juntinhas. Ué, esse aí os cara tá fazendo uma plantação orgânica aí. Olha lá, mano. Olha esse Joseph Seed. Ele tem vídeo, cara. Gente, esse vídeo é sensacional. Mano, olha esse... Não é à toa que é o vilão do jogo, né? Que... Ah, mas tá falando ainda. Ele não é homem. Não mata. Não. Meus filhos... Ah, José, tem umas notícias. Você não sabe o que tá fazendo. Eu sei sim, tô indo pra cara. Vê o pé dele lá. Olha, o cara prendeu certinho, cara. Nossa, ficou muito bom, velho. Aí, ó. Ó. Prendi certinho pra deixar o cara sofrer. Você não sabe o que tá fazendo. Você não pode salvar. Você não sabe o que tá fazendo. E aí, galera. O que a gente faz? Com ele. O que é? Só eu pode salvar-los. Ah, já agachei. Achei que ele tinha voado, velho. Vamos matar todos os outros. O que tá fazendo? Eu sempre confundo, cara. Às vezes eu me agacho e acho que... Ai, caralho, meta do céu, velho. O Doggy sobe a escada, mano. Valeu, Bruno Passoni. O Mario Villas falou que não conhece o John Kleber. Falou pra gente ver a Maria Leal. Eu sempre confundo. Às vezes eu vou me agachar e acho que as pessoas estão voando. Ó lá, ó. Só falta ele. Não, mata os outros aí. A gente mata ele por último pra ver se vai dar um slow, alguma coisa. Ó, ó. Você tem granada? Você vê ele sair voando? Hã. Dois, três e... Voltou. Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Peraí, peraí, peraí! Deixa eu parar aqui. Peraí. Malou seus trom... Não, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Ai! Dá pra tirar a câmera? Tem alguma cena só com o Gameplay, Luiz? Sim. Deixa só o Gameplay. Tira ele, Luiz Gabs. Aí, conta até três e coloca ele. Fala galera, mais um canal de gameplay aqui, Jones FC de gameplay na área, pessoal vou ali rapidinho pegar o leite ali, só um segundo deixa eu sair Tamo de volta galera, no gameplay de hoje pessoal a gente vai trazer aqui a expansão do Firecrime Pera aí só um pouquinho, tem que atualizar aqui um negócio que é rapidinho no meu computador Tamo de volta galera, já deixa aquele like no vídeo, que logo logo vai começar o nosso gameplay aqui Vou mostrar pra vocês várias paradas loucas no Firecrime, pera aí que eu vou amarrar meu tempo, só um pouco Tamo de volta galera, aqui é o canal de Jones FC de volta Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso aí, até a próxima, falou! Não, não, pera aí, volta rapidinho lá, é, como é que é, é, eu só não lembro o que o Veberã fala antes de ele falar Nos vemos no próximo vídeo, falou! Falou! É, eu vou tentar improvisar, volta lá pra gente fazer a finalização do Veberã Pera aí, pera aí que eu tenho que, aí, calma, calma, deixa eu fazer certinho, aí Valeu galera, nos vemos no próximo vídeo, falou! E aí, mata os outros caras, vamos matar ele, vamos tentar matar ele com a granada Mano do céu A granada é infinita, então mata os caras rapidinho, mata ele Eu quero fazer ele quicar Mas é, você tem que jogar lá dentro Não Cara, você vai se matar, velho Jamais, velho, nunca fiz isso O Edson falou que esse tem que ser quatro plásticas pra tentar colar no pé dele Nossa! Do mesmo pra cá Aí, matou Vai lá, vai lá finalizar ele Cuidado pra você não morrer, que a gente vai perder o Joseph Seed perto com a perna O Rockton falou pra gente fazer um toque rico com o Joseph Seed Um louco, velho Acho que não tá pegando, cara Ah, pegou Tá faltando ele Já vai pros melhores momentos, o Mario Villas falou, pois é Valeu, Ryan Aqui, o Finn Balor perguntou Por que o Joseph não traz jogos de luta? A gente tem um jogo de luta que se chama For Honor For Honor Vem cá, ele é o último, né? É Vamos tentar matar ele Vê se tem C4, plástica O Ryan Rick, Pedro Fusario, Daniel, Fabrício A gente olha o Facebook sim, meu querido Vê se você tem a C4 plástica Como é que olha? É, segura ali um Aí põe em cima da granada Não tem, só tem a granada Faca tem... Galera, vamos matar... Não, só tem isso Mata na... Cozinha na granada Vamos tentar matar a cozinha na granada E acertar... Vai vir os monstros, né? Os monstros não, os animais Matar ele em pedaço de carne Nenhum animal parece interessado nisso Ninguém te quer, Joseph Ninguém te quer, nem os cachorros, velho Ai, ai Mas acho que tem que ser de baixo Como é que você quer matar ele? Vai lá embaixo Cozinha a granada E aí tenta arremessar E a granada explodir ele Pô, tem um cachorro aí Tem um cachorro Não deixa o cachorro matar ele, não Não, meus filhos A Isa falou que um dos barulhos dele Parece que ele tá fazendo Ai, ai Ai, ai Ai, ai A granada é da direita Desce daí pra pegar um ângulo Olha o cachorro 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 Sumiu, eu acho Vai, beleza Vai, agora cozinha Ele pega um ângulo bacana aí Fechou, acho que aí tá bom Vai, cachorro O cachorro O cachorro O cachorro Isso, vai Tem que ser Tem que explodir no ar Aeeee Aeeee E aí, ele continuou preso ali, ó Ai, velho A gente ficou Aia, cara A gente ficou preso assim, ó Com o pé aqui, ó Cuidado Cuidado, cuidado Ai, mano, o bicho ficou assim, velho, que durável. Meus filhos, meus filhos. Ai, cara do céu, até bati no F11 aqui do que eu fiz, mano, como monitor. Nossa, velho, isso aí ficou mais demais, velho. Ai, 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 cara do céu. Tem mais, tem mais, tem mais. Snowbait stealth, Shadow Moses. Do you remember the Shadow Moses incident? Eu acho que o Gabriel é um dos caras que tem o maior número de falas de Metal Gear. Ai, cara do céu, vou falar pra vocês, esse foi um dos bagulho mais engraçados que aconteceu com o gameplay de jogo nosso desde o começo. Isso que é massa do mundo arcade, né, cara? Dessas loucuras também. Você não sabe o que pode acontecer, né, cara? Ai, galera, obrigado. Ai, gente, manda pra mim, a gente tá vendo o replay do vídeo aqui. Manda pra mim, por favor, o clipe do canal do YouTube do... 900 reais a meia, 2, 5, 3. Pior que a minha meia está até meio sujinha, né, porque eu tô andando descalço dentro do estúdio. Vai que split. Ai... Cara, a galera adora usar essa... essa estrutura arquitetônica que tem nos itens aí pra... vários mapas eles usam. Nossa, cara, isso aqui tá me lembrando a missão... A segunda missão do GoldenEye? Aham. Põe a música do GoldenEye. A Isa falou aqui. Gabriel é tipo eu com Tomb Raider clássico. Você as fala tudo de core. Isa, ele é igual você, sabe o que a gente podia fazer? Eu podia abrir um soundboard do Michael Jackson aqui e apertar o botão pro... pro Gabriel adivinhar. Você coloca uma respiração no Michael Jackson, o Gabriel e a Isa sabem de qual música que é. O Aguilar mandou. Salve, Pia. Tô matando os Templar aqui, Pia. Salve, Aguilar de Curitiba. Salve, Ronaldo Kevin. Salve, Piazão. Eita! Que que é isso, velho? O relato foi com o Marquinho, mano. Do Clutch Nixon. Puta vida. Nossa senhora, cara. Você viu? Ela tava com um copo de coca na mão. Você viu? Uhum. Galera, você já percebeu que, às vezes, uns personagens, quando você mata eles, estão com um copo de refrigerante na mão? Aí eles vão pra trás, assim... Aí você falou que o que eu fiz é do Smooth Cream, não. É o que eu fiz. Não sei se fui eu que fiz. Fui eu. Qual que você fez? Tchá! 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 O que eu fiz não é do Smooth Cream. O que eu fiz é do The Bad. Se eu tirar no vermelho, explode? Pô, André, porque acabou de falar aqui, ó. Solid Snake vs Sniper WoW Full HD on PS4. Metal Gear Remake confirmed. Pô, eu não sei se a galera já fez uns mapas massa de Metal Gear no... Olha, esse aqui, se o cara quisesse, o cara fazia. E aí, Elias Gabriel? E aí, Elias Gabriel? Quem é lembra dessa música, galera? Amo! Cara, essas árvores aqui... Já paramos o Washington Lopes. Pô, Vagante aqui. E aí, Vagante? Far Cry Belo? E aí, Vagante? Far Cry Belo ou Geekry? Ai, meu Deus. Desculpa. Pronto, resolvi, gente. Tudo sob controle. Tem presente, X-Ray. O presente de hoje é Just Dance para... Playstation 4. Playstation 4. Playstation. Playstation! Pô, velho! Como é que é o nome desse mapa mesmo? Você lembra? É... Jorge. Ai, Gabriel, você só erra, hein? Porra, velho! É que às vezes eu não sei se o cara tá atrás da árvore ou na frente. Vai botar muito o que é que tá longe, né? Porque sans como ele marca, né? É, como ele marca, né? Ai! Ai, 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 ai! O sim! Tem alarme, né? Esse é o maior problema. O alarme, cara. Às vezes tem 20 inimigos e, parece o alarme e os caros vão ficar louco. O bagulho fica louco. O rato é esse que cresceu aí, músicas que nós só sabemos por causa de CS. Ele só respondeu, eu não sei, não conheço esse que cresceu aí. Tocava no CS Hill. Puta, acabou minha bala, mano. E os terceiros vão descendo a madeira? Levantindo pela... Bela! Dava um bug na música. Bela, Bela! As costas. E os terceiros tão de brincadeira? Se eles querem invadir o rato. Na house que eu trabalhava, eu tive que tirar essa música do jogo. Por quê? Porque o dono não gostava. Era só nos arquivos e tirar MP3? Não, tinha que substituir, pegar uma música com o mesmo tamanho e substituir com o mesmo nome. Era CV.MP3. Não era Avery Lavigin? Avery Lavigin. Avery Lavigin. Acabou sua missão? Agora você vai ter que ir bicho louco, né? Estava tão bom, velho. Galera, logo logo aí a gente vai passar o nosso vídeo que vai sair logo logo. Exclusives. No final. No final. O que importa? O que importa? Eu tento muito bem. O que importa? Olha lá, putz! Não tá silenciada, né? Tá sim. Essa arma tá silenciada? Tá sim. Ah, então beleza. Então vai. Ó, vai ter que ver. Eu não consigo nem ter noção do bullet. Eu também consigo ver. Qualquer coisa eu olhei com o helicóptero. Com o binóculo, quer dizer. Eu não sei o bullet drop, cara. De cabeça. Xablau Luke. Motei. Oi Finn Balor, eu joguei a primeira hora da live e o Gabriel tá jogando agora, irmão. Não consegue, né Moisés? Matei já, matei já. O Daimon falou. Não consegue, né Moisés? É a raquete do Guda. Desenha a raquete do Guda. Desenha uma bola. Ai, velho. Mas aquilo eu subi e fui vacilando. Desenha aquilo lá que você sabe. Ai, cara. Esse vídeo, cara, é foda, mas é sensacional. É, sem sniper azedor, mas eu gostei muito da bala. Ô, salve aí pro Thiago Júnior, filho do Thiago Loreno Silva Melo. Ele é muito fã dos jogos de vocês, em especial Rainbow Six. Um salve, Thiago. Brigadão, cara. Brigadão por curtir o Rainbow. Brigadão por dar um pulo aí pra gente no Facebook, cara. Beijão pra você e pro seu pai e pra sua família. Muito bom, hein? Eu não consigo ir pra frente, velho. Pega o helicóptero. Aí. Porque eu achei que dava pra trocar de... Opa. Sempre confundo. Segura o X. Ah, subir? Mano, por que subir e o quê, cara? Ué, você não vai... Aí? É isso aí o que vocês queriam, seus trouxas! Olha isso. Nossa, meu Deus do céu. Trocar de arma? É. Quem... Quem want some foguetes? R1. 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 O Edson falou, agora vai rolar uma baguncinha. Meu nome é Jeff. Meu nome é Jeff. Aqui, olha o stealthzinho. 19, 24. Quem é o Stealth CamerBR perto de Sotobela? Aqui, olha. Olha aí, olha. Vou até tacar de helicóptero neles. Vocês não estão vendo nada? Aqui pelo YouTube mesmo é Spider. Matei tu. Vou abaixar um pouquinho aqui. Vai, velho? Tá. Eu queria matar ele com a hélice. Eu vi. Cadê o outro? Ah, tem um avião, Havaion ali também. Esse vai ser... Um avião ali? Tinha ali. Amarelão ainda. Dá pra pular de paraquedas? Não, não sei. Mas eu tacaria o helicóptero nele. Cara, atira o... O... Dá um foguete nele que vai ficar... Vai ficar em slow motion quando ele morrer. Não tem mais. Acabou o foguete? Tenta atropelar ele com o helicóptero. Vê o que acontece. Joga o helicóptero lá pra cima. Eu quero pegar a hélice nele. Vai, vai, vai. Vai dar slow motion, né? Não, mas ele... Vai acabar explodindo o helicóptero. Ah, não vira tanto pra... O Edson falou que o Sarda sempre bate de helicóptero no final da live. Esperar ele sair, eu vou atropelar ele. Vem, bicho. Duas AK-45 pente alongada. Não explode, cara. A hélice... Aconteceu comigo já. Na minha vida pessoal mesmo. Não dá pra ver. Estacionou perfeito. É, velho. Dá pra entrar no avião? Dá. Nossa senhora, que nick é esse em amarelo aqui? Olá, Carolina Mizaki. Seja bem-vindo. Bem-vinda. Salve pra Londrina aí, João Danilo. Falamos um monte de Londrina aqui, irmão. Você vai morrer, cara. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. Você vai morrer. BÁ! Nossa! Aê! Ó, tava um golpe de café na mão. Você viu? Meu amigo, rapaziada. Vocês estão prontos? Vamos mostrar pra galera o vídeo? Vamos. A gente vai mostrar o vídeo aqui. A gente quer saber a opinião da galera de vocês aí. Vai, então. 3, 2, 1. Pera, 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 pera. Deixa eu ver se eu não tô fazendo água aqui, porque eu preciso ver se o horário que tava agendado era hoje mesmo. Faz água. Deixa eu ver se eu não estou fazendo água. Peraí. 6 de junho, velho. 6 de junho, 20 horas, né? É. Então, beleza. Então, vamos passar pra galera aí. E é isso aí, galera. É o nosso vídeo aí pra fazer uma provocaçãozinha pra galera ficar ligada na E3, né? 15 anos. Que isso, moço? 15 anos. E que evento que foi esse aí? E3. Los Angeles. Estados Unidos. O que você tá fazendo aqui, moço? Eu... Eles me afastaram porque eu fiz uma baguncinha dentro da Califórnia. Mostrei quase mil jogos no balcão. Nossa! Não só isso, mas eu quase bati no Miyamoto lá. Mas e aí, cara? Quando você volta agora? Agora eu vou estar voltando agora e vou comandar um esquadrão com mais ou menos um milhão e meio de jogos aqui no Brasil. E agora você tá ralando com o quê? Aqui? No supermercado. Não posso ficar parado. Se eu ficar parado, eu faço besteira. Tá ralando com isso aqui, ó. E aí, galera? O que vocês acharam? Vocês entenderam por que eu deixei só o bigode aquele dia e eu tava vestido de baguncinha, né? Galera, o vídeo sai agora às oito da noite pra todos os inscritos do canal do YouTube. Com os horários e os detalhes aí, ó. A galera falou, quem é de Capio perto de Sotobello? Traga um Oscar para Sotobello. Traga um Oscar para essa lenda. Obrigado, galera. Agradeço aos meus fãs aí que sempre acreditaram na minha atuação, né? No meu desempenho aí nos gameplays, nas jogatinas, como pro player, como ator. Sempre por vocês. Valeu. Muito bom. Parabéns, hein? Me agradeceu a Dona Adriana. Obrigado. Valeu, Dona Adriana. Vamos ver quem vai levar esses dias nesse? Vamos ver? Vamos ver. Então, ó. Três, dois... Vocês querem ver com o Fausto? Vai, tem que ser, né? Pô, não é uma pergunta que se faça, né, Luiz? Tá bom. Ai, xiu. Você vê que o cara tá levando a sério quando ele já dá uns peteco pra cara fora ali. Que já não é, não pode ser de qualquer jeito. Vai. Então, a partir de agora, vocês vão ver quem é que ganhou o sorteio de hoje, meu. Eita. Quem ganhou foi o Alucard Piaget. Ó, Alucard Piaget. Alucard. Boa. Parabéns. Parabéns, Alucard. Manda um whisper pra nós, do Carlyless Whisper. Eu só quero tirar uma dúvida aqui do Alucard Piaget. Se por um acaso ele é um educador e fã de Castlevania ao mesmo tempo, cara. Por que Piaget? E aí, galerinha. É isso aí. Valeu, galera. E... Falou! Pessoal, é o seguinte também, né? A gente, pra quem chegou na metade da live, a gente jogou a expansão Hours of Darkness, Horas de Escuridão, que já tá disponível aí pra quem tem um Season Pass ou pra quem quiser comprar também separadamente, dá pra comprar, sai por 40 reais. Essa é somente a primeira expansão. Teremos mais duas ainda, com temas tão malucos e insanos quanto essa do Vietnã. A segunda é Perdido em Marte. E a terceira é A Noite dos Mortos-Vivos. Elas saem em Agosto e Julho. É isso aí. O cara tá manjando demais, né? Vigais, meia de Nielote. Amanhã a gente tá de volta, meio-dia e meia, aqui no canal do Ubisoft Brasil com o BiLive News, que é o nosso programa de notícias. E... Não só isso. Não só isso. Se tudo correr bem, a gente abre live hoje ainda também nos nossos canais pessoais. Exato, exato. O que você tá jogando na tua casa? Estou jogando Dark Souls Remastered. Se rolar bem aí... Já tá em Anor Londres. Parou em Anor Londres? Estou em Anor Londres. Estou preso lá nos caras de arco gigantesco. Tento passar. Tentou passar? Várias vezes já. Você morreu várias vezes. Nossa senhora. Caiu várias vezes. Sabe que lá é meme tudo, né? Os cara... Os Silver Knights que atiram um guarda-sol. Parece... As flechas parecem um guarda-sol. Então, e tem eles no Dark Souls 3 igualzinho, né? Tem, tem, tem. Então se tudo der certo, eu vou continuar... Se tudo correr bem na nossa vida, eu abro live hoje aí. Eu também. Eu acho que eu vou... Eu vou com certeza abrir live hoje. O meu vai ser light. Vai ser modo vizinho. Porque vai ser mais tarde. Vou estar quietinho. Eu vou jogar Resident Evil 4. Estou jogando Resident Evil 4. Está perto de zerar? Eu estou com... Eu acho que eu estou... Dois terços do jogo. Estou quase terminando. Two terços. E também estou jogando Forerunner. Sempre rola Forerunner da baguncinha. E a gente jogou a baguncinha do Ghost Recon juntos, né? É isso aí. Então, além de jogos malucos aí que não são da Ubisoft, a gente joga também muita coisa que a gente gosta aqui da Ubisoft. Beleza? Beleza, galera. O menino assopra fitas estará aqui no canal para a gente falar de E3. Oh, yeah. É isso aí. Vamos conversar muito mais. Fazer mais baguncinha. E vamos jogar Rainbow também, né? Vamos. Porque amanhã tem alguma coisa importante de Rainbow, não tem? Parabellum. É amanhã. Operação para quem? Parabellum pra... Operação para quem? O Alucard Piaget chegou. Alucard Piaget, me fala. Me tira essa dúvida, você que está no chat agora. O seu nick é uma mistura do protagonista de Castlevania Symphony of the Night com o teórico da educação Piaget? Sarda, você que é um sommelier de vampiros, Alucard, a primeira utilização foi em Castlevania? Eu acho que não, cara. Se não, eu posso estar errado, mas eu acho que o Le Fanu foi o primeiro... Quem que é Le Fanu? Le Fanu, Gabriel. Eu quero perguntar uma coisa por isso. O Le Fanu, vamos ver um desenho no programa que literatura em destaque, né? Bom, Gabriel, Joseph Sheridan Le Fanu é um escritor considerado a ter publicado o primeiro texto reconhecido como vampiro moderno. Inclusive, o nome da vampira deste livro é uma das personagens da série Castlevania. A vampira... Xirra. Carmilla. Carmilla. Inclusive, o primeiro conto dele pode ser encontrado em Cebos de todo o Brasil. Quem gosta de vampiros, gosta de literatura, você pode procurar. Existe um pequeno compilado, um livro barato do Joseph Sheridan Le Fanu. Às vezes o nome dele vem como J. Sheridan Le Fanu. E você pode encontrar Carmilla e outras histórias. Onde temos aí os primeiros poemas, sonetos, delícias de vampiro. Foi a Carmilla que inspirou uma música... Carmilla. 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 Exato. Mil e uma noites. Mil e uma noites de amor com você. Eu ia fazer uma piada com o vampiro, mas eu percebi que ela podia ir para outro lado, daí eu dei uma trocada. Quando vai para o outro lado, machuca. O Alucard falou que o nome dele é Piaget, meu. Ah, pode crer. É da família Piaget. Você sabe o que significa Alucard, Luiz? Eu tenho que... Não, você pode, mas não tem problema de não saber. Sei. O que que é? É daquela contrária. Exatamente. Sabia que a gente não sabe? Nossa, eu lembro quando eu vi a primeira vez que era Alucard era Drácula Contrário. Eu também. Galera, deixa eu só falar. Mas eu nunca joguei... Castlevania? Eu descobri que era Alucard era Drácula Contrário quando... Olhou a caixa pelo espelho. Não, não, não. O cara jogava... Quando eu jogava CS 1.3, o cara... O nick dele era Alucard e o D era maiúsculo. E daí eu me fez... Nossa, cara... Por que deu... Inclusive, eu ia falar pra galera que a gente tava brincando. Essa parte toda que eu falei do Lefano é sério, tá, galera? É uma brincadeira. Eu realmente passei alguns anos da minha vida... Eu já fui na casa dele e já vi os negócios de vampiros. É, eu passei alguns anos da minha adolescência e do começo também... Dormindo no caixão. Lendo literatura vampírica. Falou, galera. Eu já terminei meu street de hoje. Só que, ó... Tchau. Tchau, mortais. Vocês são sérgio. Fechou o caixão. Eu vou falar a verdade. Sabe quando eu parei? Não quero dizer nada sobre nada. Sabe quando eu parei de ler os Pará de Vampírica? É. O dia que eu assisti o Crepúsculo. Eu juro, cara. Eu fui no cinema e assisti o Crepúsculo e não dá. Mas você tava animado por Crepúsculo? Não, eu nunca tinha... Cara, Crepúsculo eu fui pego pelo marketing. Nunca tinha ouvido falar nada. Eu tava andando no shopping com a Marina. Aí eu vi no cinema e falei... Aí quando você viu, você tava dentro do cinema, né? Eu falei, cara, esse filme é de vampiro. Eu vou entrar pra assistir. Cara, deu uma meia hora que tava no cinema. Eu falei, acho que esse filme não é pra mim, cara. Acho que eu entrei no cinema do filme errado. É isso aí. Mas tem a galera que curte aí, né? Um abraço aí pra quem curte. É, tem até amigos que curtem. Tem até amigos que curtem. Não tem nada contra o Crepúsculo, inclusive tem amigos que são, né? Então... Valeu, galera. É isso aí. Vampiragem, maluquice, expansões, maravilhas e delícias aqui no Ubisoft. Olha, a gente vai dar rádio aqui na Harley Quinn. Harley Quinn. É uma amiga do Pimps. Boa. Então é isso aí. Valeu, galera. Até amanhã. Ganhei o Ubisoft lá. Cadê os vampiros, galera? O último filme de Vampiro Legal Curti é aquele mais novo do Drácula. Qual Nintendo fanático? Não é o do Bram Stoker, não, né? Se for, é sensacional, né? Tchau. Ninguém curte esse filme. Lost Boys é bom também. Até mais, galera. Obrigado. Tchau.